Ô, Luísa, bom dia, Luísa. Cadê Gabriela? Ela tá... Olhou pra tua cama? Olhou pra tua cama, Roberto? Ah, não tem cama não, você dorme no chão? É, dorme. Mas Gabriel não dorme no chão não, né? É, boyola. Tá bom. Mas por que você acha que ele é boyola? Porque ele não quer te pegar com força? Hã? Mas por quê? Porque ele não quer te pegar com força ou ele pega com força? Hein? Por que você tá achando que Gabriel é boyola? Hein? Hein? Que canhinha, cachorra? Fala aí. Por que tu acha que Gabriel é boyola? Clica aí. Roberto Play Games Escreveu Bom dia a todos, like. Bom dia, meu povo. Bom dia para... mensagem de mudança de conteúdo aqui respondo sempre falo o que a pessoa fala atualizado aonde? é carniça gay, né? e os defensores do universo carniça também rapaz, dormi pouco hoje dormiu pouco? coitadinho eu fui dormir, era 1h10 acordei 6h 3h45 um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho bom dia, bom dia, bom dia rapaz estamos de volta mais uma vez aqui no mapa costa a costa vida real 58 dias galera 58 dias, não é pouca coisa não é isso aí, vamos lá dessa vez aí começando com o guerreiro da estrada meu amor Roberto e o super saiadinho aí o seu Luiz estamos juntos vamos lá, vamos esperar essa mudança detectada de conteúdo atualizar a paradinha aqui para a gente começar os trabalhos o senhor vai abrir o servidor o senhor vai abrir o servidor? fez fez hum, Francisco ele vai, rapaz ele vai, Roberto porque que ele ficou mudo? porque ele tá ocupado rapaz tá desamarrando porque ele tá desamarrando o Gabriel aí que se ele chegou amarrado é o Carlinhos é rapaz tu amarra o cara ainda fica reclamando do cara pastor serve-se do cara a noite toda depois ainda fica falando mal do cara rapaz respeita-se oxe que coisa como é que a pessoa tem todo o prazer do cara a noite toda noite toda rapaz e quando chega no outro dia fica falando mal da pessoa só porque na décima vez o cara o cara já tava meio cabisbaixo que já não aguentava mais já não tinha mais leite e aí ele tava reclamando da pessoa como é que pode? como é que pode? o que é o Eurotrucker pra não melhorar assim uma vida eu queria mudar de conteúdo eu tô doido esse peguete meu irmão já tá aqui na porta ali Bertinho Bertinho querendo dinheiro uma mudança demorada da miséria você vai ou não vai? agora foi agora sim vamos lá galera vamos lá vamos ver aqui vamos ver aqui os servidores que estão disponíveis é tem um servidor chamado Perto eu vou abrir o meu tô abrindo já Roberto Play Games escreveu bom dia a todos like bom dia Renato bom dia não é o Renato Aragão não mas é o Renato né aí ATS Costa Costa Jota Luiz juntar coladinho com o Roberto o fala Hélio bom dia bom dia bom dia vamos lá vamos dar início aos trabalhos vamos dar uma olhadinha aqui 12 deixa eu dar um confere aqui no eu tô em prévio né subindo ali qualquer carga subindo serve ou pegando essa tripinha aqui que é interessante é melhor pegar a tripinha aqui cansado de pegar a tripa então pega o tripo corte tem que acabar aí eu tô conseguindo ver lá tá largado as traças tá jogado as traças ixi tá prestando eu vou tentar só os pedaços aí reportei dois lá jc9 até agora no banheiro tá vendo isso é culpa do Roberto essa bichona uuuuuh 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 Roberto tá sentindo prazer aí hein olá vou pegar essa daqui ah não não pode não essa daqui é da rua eu tenho é isso mas você tem os outros não tem não adianta carlos não tem não não tem não tem não tem não carlos não adianta tem não oi eu não tem não Ah, tá Vai, carniça Vai, carniça Vai, carniça Oi, Ano Rebelde Qual foi o problema? Tá fazendo o que mesmo? É, eu tô meio difícil Pegar essa carga aqui Não tô encontrando carga Subindo ali Tá meio complicado Olha no mapa ali Bom dia, Gustavo Vamos ver o que é a opção aqui É, também gostei Então, empatou, né? É, também gostei Isolado Pode não Pode não Faz, mudei Vamos ver aqui agora Uma coisa aqui Opa Já pegou já? Não Como assim, Gustavo? Qual é a estranheza, Gustavo? Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Tá, vamos pegar essa daqui Na Uau, Bé Sim, eu tô pegando a carga Com o trailer próprio Tá Deixa eu vender esse negócio aqui Isso é muito longo Você pode pegar o trailer fornecido Não, não pode não Não vou deixar não Claro que pode, mané Eu vou lá pegar a carga lá na frente Eu tava tentando pegar a carga Sem conseguir pegar É baú? É baú É a carga do Roberto Frutinha Já tem carga, vamos, senhores Esse aqui vai aceitar Se não aceitar, eu pego outro Não, ela pega Você não te Ah, você quer saber É isolado O meu trailer Mas pega Qualquer um pega Aterrefrigerado também pega Oxi Qual garagem que você tá onde? Tem freze no seu Luiz Deu certo, não? Eu tô pegando o bitrem agora Eu vou tirar do bitrem Não aceito o bitrem Não aceito o bitrem Não aceito o bitrem, não? Não Eita Mas Por que ele não aceitou A carga bitrem? Tem com boi, né? Ah, costume espelho Vamos ver se já tem carga aqui Já tem, moça Vou pegar a carniça Já tem carga Olha o trailer aqui Olha o trailer aqui Brita Eita 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 Mas vamos pra Oregon Oregon gone Vamos lá Tô na batatinha Estamos indo lá Para a Clamate Falso Olha Falando de Fears Clamate Claus Cê tá doido Vamos nessa Prima Pai vai de cama a zero Tá, tá ali Ale Voa, voa, voa Aviãozinho Vamos lá Cê Lois Tá, pai Tô chegando, moço Tô Calma Tô chegando O pai tá chegando Como eu fiz a mudança Que eu não fiz Você não vai seguir a mudança mesmo Então é melhor a gente seguir Tudo preparado Podemos partir O que é isso aí Olha, eu vi que ele caiu Ele não sabe aonde Não, não é que eu não sei, senhor Luiz O problema é... É que é uma bichinha Vai na frente Luiz Felipe Fala Luiz Escreveu Bom dia, Roberto Bom dia, Luiz Fala, Vitor Bom dia E você, meu parceiro Seja bem-vindo aí no canal Luiz Felipe Luiz Felipe Você tem que sair Tem que sair Tá bom Já bateu Ele bateu no portão Pois é Ele não vai sair mais nunca Bateu no portão Nunca mais ele sai daí Luiz Felipe Fala, Luiz Escreveu KKK Se eu parto Eu partindo Ah, Roberto O que é isso aí, Luiz? Vai, para Vai, para Ander Ou vai Ou não vai E o trânsito? E o trânsito O trânsito está parado Parou agora É doido, né? Roberto é moça Pensa eu ficar no farol aqui Fechado Se não está bom não Fica feliz É doido, né? Você não tem trem compatível Que não está não Vai cagar então Oi? Tem um O ali isolado Não aceitou não Não aceitou? Não Oxe Aqui normal mesmo Fica quebra o cabelo Prepare-se para virar à direita Luiz Felipe Escreveu Quem está de caminhão rosa É mocinha Caminhão rosa 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 Hoje eu trouxe a mulher, hein Vai ver comigo Foi, né? Foi Mas o Paulão ficou em casa Tem nada de Paulão aqui não, viado Tem não Mesmo Ouça a mulher E o Paulão ficou em casa Só o curtinho Paulão trabalhou muito ontem da noite, Roberto É conversa, rapaz Hein? Trabalhou ou não trabalhou É conversa Luiz Felipe Fala Luiz Escreveu O caminhão do seu Luiz Ah, do seu Luiz é É, Rosinha Fazer o que, né? Ele quis botar Rosinha Então não vamos contrariar o rapaz Pois é É isso em homenagem Pois é Porque eu Nada a ver Se eu tenho seu caminhão Então O do Roberto Pode não ser rosa o caminhão Mas A lã de Henrique Ele tá usando é rosa Né, Albert? Não tem nada Ah Tá Né, Rosa, não? Que cor é, então? Eu não uso lanchinha rita, é louco, é Não? Não Por quê? É sem nada, é? Vai tomar banho, rapaz Rapaz, galera Ah, então você usa a calcinha da vovó Ah, então você usa a calcinha da vovó? Pois é É Então na live aí Dá um desconto pra mim aí Porque América do que eu tenho isso totalmente diferente O volante aqui é mais pesado Então eu vou dar umas barbeiradas aí Então eu penso que vocês me perdoem Roberto Tu por barbeirada Todo mundo já Já tá conformado já Luiz Felipe Você faz barbeirada já ter parado Então o seu Luiz e mocinho Esse negócio aí Rapaz, o... 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 Tá maneirado aí, mano É Se a gente brinca com o seu Luiz Mas... Mas respeito com ele É porque ele tá com o caminhão rosa Ele... Ele é isso não, tá? Ele é... O seu Luiz não tá com o caminhão rosa não O caminhão dele é normal É verde Siga em frente Não era um pouco de brincadeira porque... Melhor Pode brincar comigo, barco, cano Lá vem delícia Dava 70 A via de 70, ô Boiola Ai, ai, ai Deixa eu ver se a via de 70 Hein, Guia Hein, Guiazão Não, não É 55 Então bota 60, né, seu Boiola Ai, 60 Ai, rapaz Isso, ganha Caiu no Paulão a noite toda ontem, viu? Ele tá bem molinho aí, aí Tá bem feliz Ai, ai Paulão tacou o pau nele ontem a noite toda E aí, quando é que vai jogar o título de 20? Fazer live do negócio de París Fazer live do 10 de 11 Aí, fazer O que é que vai jogar? Posso assistir? É um dia que vai chegar E aí, o vídeo vai O que é que vai chegar? A gente vai estar logo Está na tua traseira aí. Que desgrama é aquela, velho? Belo comentário. Belo comentário. Se não tiver nada para comentar, parceiro ou parceira, eu não sei se você é mulher ou se... Pelo nome é uma mulher, mas você deve estar usando o celular da sua mãe ou da sua irmã. Então, se você não tiver nada para comentar, não precisa comentar não, parceiro. Fica de boa aí. Eu não escrevo essas bobagens não, porque... Não dá nem para entender. Se eu travar 60, eu vou ficar perto de tudo só. Não vai chegar, se continuar acelerando sim, mas se você deixar travado, não vai acelerar. É travar, não é ficar acelerando não. Quando você trava, você tira o pé do acelerador. Poxa, eu estou com o pé fora, eu estou com o pé só... Então, pronto. Então, não tem como você chegar. Trave e acabou. Eu estou com o pé... Só faço guiar. Eu estou com o pé... Não, não precisa você estar com o pé. Deixa eu falar. É só travar e deixar. E só seguir. Pronto, só isso. Eu estou com o pé do lado do freio. Pronto, acabou. Então, não vai chegar. Eu estou com o pé do lado do freio. Eu estou com o pé do lado do freio sem chegar. Você pode botar o pé... Olha, presta atenção. Você pode botar o pé em cima do acelerador. Só não pode acelerar. Só isso. Aí ele vai embora. Ele fica, Dom. Luiz. Olha, Luiz. Olha. Com o dedo. Você está doido. Vai contando o volante com o dedo, olha. Mentira. Eu não estou vendo o volante aí. Eu estava vendo que você não quer ir para tomar banho. Não sabe o que eu vou. E como é que vai ver? E como é que a pessoa vai ver? Mesmo que eu quisesse ver o volante seu aí, como é que eu vou ver? Explique aí. Você é tão inteligente. Você já viu o volante. Você já viu. Já comei. Já mostrei o volante. É mentiroso. Quer que eu faça um vídeo e poste no canal? Mentiroso. Eu quero que você bote uma câmera aí para a gente se dirigir. Que câmera, mano? Com o volante. Então pronto. Então não tem nada a ver. Então é mentira. Não tem nada de volante. Está jogando no controle. Que controle? Pior. Está jogando no teclado. Teclado no seu nariz. Que boiola. Então não vem dizer aí. Ele dizia no volante. Se eu morasse perto do Cristiano, gente. Eu ia preparar um cinto. Ia sentar, né? Um cinto cheio de espinho. Ia sentar com força. Ia arame farpado. Ia dar uma surra nele. Oh, rapaz. Que gostoso. Ainda ia gravar. Falar, ó. Eu e o Cristiano aqui, galera. Ia dar mesmo. Eu mando uma surra para aprender. Continue à esquerda. Ô, bichona. A gente vai entrar aqui à esquerda na próxima. Freia, viu? Vai freando aí, é. Mandei freando, seu boiola. Eu não freiei, não. Eu não bati em você, não, filho. Então, preste atenção para não estar fazendo caquinha. Mas eu não fiz caquinha, não. Ah, eu disse. Preste atenção para não estar fazendo caquinha. Para não estar fazendo. É prevendo a burrice. Só isso. Estou dizendo o que você está fazendo. A câmera está pesada, que demora para pegar a pegadinha. Prepare-se para virar à direita. Automático. Vire à direita. Roberto está treinando no passar-marcha. Ele disse que vai comprar um câmbio. Diz ele que vai comprar um câmbio futuramente aí. Ele está treinando no câmbio do Paulão. Ele manda o Paulão deitar e começa. Primeira, segunda, terceira. Depois ele pula para a quinta. Aí vai. Liga em frente. Você que apertou aí o parabrisa. Então, você que sabe o que está fazendo. Aí, turma. Fala, tia, irmão. Cidade dos Cacramentos. Estamos nas conteúdos até que disse o que aconteceu, mano. O que foi? O pessoal do Peixinho não está no mercado. Nada a ver. Mudança de conteúdo não mexe nada disso aí, não. Você gosta de abrir a boca para falar bobagem. Mudança de conteúdo não mexe nisso aí. Configuração que você colocou, ela continua a mesma coisa. Ela só mexe no mapa. Não importa. Você fez aí. Você que errou aí. Alguma coisa você esqueceu. Ou não foi colocado. Ou não foi colocado. Você mexeu no euro. Alguma coisa. Mas aí, não tem lógica. Roberto, para que serve aquela pecinha que tem um espelho do lado esquerdo ali do vidro? É, para sentar, amor, devagar. Não é para olhar, não, né? Isso aqui é mudança. Isso aqui é isso, seu Luiz. Olha, esse pedaço aqui, se eu não me engano, quer dizer, deve ser do mapa. Do mapa que a gente nunca passou por aqui, né? Via só a gota. Olha. Pela madruga. Isso aqui é do mapa acrescentado, né, seu Luiz? É, isso aqui é do mapa que foi acrescentado. Isso aqui não tem nada a ver com o... O original, né? O original, não. Rapaz, que emaranhado. Parece até a casa de uma aranha. Bom dia, Fábio. Fábio, rapariga. Estava amarrado também lá na casa do Roberto, você? Não, eu não. Ah. E estava onde? Olha, o Roberto disse que estava treinando para essa marcha lá no Paulão. Você vai comprar um câmbio futuramente. Fábio, puxar. Olha, sinta a pressão, o tamanho da alavanca. Roberto fica sentado na cadeira, Paulão deitado no chão e ele fica passando marcha. Ele consegue. Para você, como o Roberto é feliz. Tamanho da alavanca. Oi, seu Luiz. Vai. Oi, seu Luiz. Falei nada, Roberto. Estou calado. Mas eu vou te falar que eu sou o Carlos. Eu vou estar bravo aqui. O que foi, Carlos? O que foi, Carlos? Carlos? Renato? Renato ou Carlos? Renato e Carlos é a mesma pessoa. Ou é Carlos ou é Renato? É o CR. Eita, eita, filho. Porra. Ah, miséria do gato. Estou falando aí. Não é assim não, Carlos. Está tudo bem, Carlos. Está tudo bem. Parece igual o Roberto, fazendo carinho no Paulão, né, Roberto? Por que? O gato está perturbando, né, Renato? É. Por que tem um gato, o Carlos? Ah, porque as minhas gatas aqui, tem uma gata pequena aqui. Tem um descanso aqui. Eu vou ter um descanso aqui na frente aqui. Eu vou aqui tomar um café no descanso. Está em promoção, o hostinho de férias. Recalculando. Siga em frente. Curidão do cabelo, Zé. Está de noite, Roberto. É normal isso. Está parecendo cristiano. Preto. Está parecendo a sua vida. Está parecendo cristiano todo preto, carniça. Alberto fica falando que o negócio é de preto, 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 mas ele gosta do negão. Pense. Não dá para nada, não. Fique pensando no Paulão. A grossura do negrito de junho. Tamanho da encrente. Parar aqui para você ver se pegar. Vou ligar os 800 faróis aqui. Estou adiantando aí. Aí. O Biba é ligar farol. Não é giro Biba, não. Giro Biba, bicha. O carro dele parece uma luz só. Tem tantos faróis que ele tem ali. Uma escuridão do cabelo, mano. E você gosta, se você gosta de coisa escura, só quando o Paulão está perto de você, né? Coladinho, né? Aí você não gosta de ver nada, né? Eu não sei de nada. Aí, já começou. O pai é o pai. O pai é o pai. Biba. O papai está na área, professor. Bom dia. Bom dia, Alexandre. Seja bem-vindo. Boa sexta-feira de São João para tu. Desta-feira? É. Por quê? Você acha que o quê? Você está pensando que hoje é segunda? Hoje é sexta, mané. Testou! Testou, gente. A Biba é tão boiola que não sabe nem que dia é hoje. Está com cara de... Caiu no milho ontem, Roberto? Grosso, com sabor. Hoje está com cara de quinto, cara. É, não é sabo com o monte. Você está com cara de quinto, está se olhando no espelho, Roberto? É isso, Luiz. Caminhãozinho rosa aí, seu Luiz. Caminhãozinho rosa. Tu achou esse caminhão rosa, rapaz? O caminhão dele é verde, Roberto. Mas o reboque está rosa. Meu Deus do céu. Isso é o reboque. Então fala, que reboque é esse rosa? Que bicha mais burra? Não me lembro. As bichas são inteligentes. Isso aí é uma bicha burra. A única bicha que eu conheço que é burra é essa daí. Porque as outras é tudo inteligente. Cadê Gabriela? Gabriela na parte. Você amarrou o Gabriel na cama? Você queria o quê? Quer que ele apareça? Quando ele conseguisse trocar... Você gosta de ficar na faixa quietinho? Não. Isso que é pecado fazer isso aí. Se quiser passar... Não, não. Você está fazendo uma fila da porra aqui atrás. Roberto. Não se preocupe, não. É disso para sempre. O lembra do outubro rosa? Então, nós fizemos comboio com o caminhão do rosa. Esse baú aqui era o único baú que eu tinha refrigerado para poder pegar a carga. Então, eu peguei ele. Olha lá. Ele não consegue ficar quieto. Ele vai para a direita e vai para a esquerda. Vai para a direita e para a esquerda. Por que ele joga no volante? Eu estou jogando no volante. Eu também estou jogando no volante. A jogabilidade do Euro, Carlos. Fecha a matraca agora. Eu também estou jogando no volante. Mas eu jogo quietinho na faixa. A jogabilidade do Euro é uma coisa. A do América é outra. A mesma coisa que eu boto para o Flávio. A mesma coisa é para o Flávio, Carlos. É... Renato, não adianta não, tá? Isso aí não vai mudar nada. Se quiser passar, passa, mano. É... Deixa eu dar aqui a informação aí. Passa do Roberto aí porque não vai mudar nada. Então, deixa eu dar a informação aqui. É... Roberto, me ajuda aí. Como é que é o nome do negócio que a gente coloca que melhora o jogo aqui? É gráfico do jogo. E fica a hora aí, lá em cima. É... A Shade. É. A Shade. A Shade é um programa que a gente coloca e ele tem essa opção de adicionar ali o horário lá em cima e mais o... o FPS. É o tal de Shade. E a gente melhora. Então, eu utilizo ele e ele, além de fazer isso para mim, tá vendo, ó? Olha a mudança ali. Tá vendo? Além dele fazer isso, ele ainda pode colocar esse horário ali em cima. Para mim não ficar procurando horas... Que hora é essa? Que hora é essa? Então, aquela hora ali, acompanha na internet e eu consigo ver o horário que tá rolando ali. E aí, gente? Que hora é essa? Que hora é essa? A gente tá de tira ali. E o FPS também eu consigo ver ali também, na moral. Venha, seu Luiz. Você pode me ajudar? Se você estiver aqui, no Discord eu posso. Ajudo sim. Se eu souber o que fazer, o que você quer, te ajudo sim. Se eu souber o que você quer, te ajudo sim. Ah, tranquilo. De boa. Então, quando tiver... Você pode fazer o que você tem que fazer por aí, em algum lugar. Comer o milho, cozinhar o milho, plantar o milho. De voar o milho, debulhar o milho, ralar o milho. Depois que... Fazer paçoca. Depois que estiver terminando aqui, você entra aí. Entrar no Discord é pra poder eu te dizer o que fazer. Viu, seu Luiz? O paçoca é com amendoim, não é com milho, né? Ué, eu... Você escutou o que eu quis dizer ou não? Se eu quiser, ele não vai ver se sanar. Ele nem sabe. Ué, e daí? Eu não tava se referendo a tudo a milho. Referendo o que tá típico hoje, no momento. O que que é típico, o que que se come hoje de típico, Rogério? Roberto? Rogério? Cuscus. Roberto. Ele só come cuscuz. Cuscuz. Não é cuscuz paulista, ainda mais. Cuscuz paulista. Paulista. Pela boa, você tá doido. Ô, Robiba, me diz uma coisa. Você come cuscuz paulista todo dia? Não, é... Por quê? Por quê? Por quê? É quem é a mãe que faz. Por quê? Porque é a minha mãe que faz. Ela que faz. Beleza, beleza, beleza. Ela que faz. Mas, e por que você não come cuscuz todo dia? Tem ali, é porque eu fico triste de fazer, mas o negócio tem aqui. E você come o que todo dia? É, eu tomo café com bolacha. Biscoito. Bolacha, é biscoito. Biscoito aqui é biscoito recheado. Tem recheio. Isso é biscoito. Dali é bolacha. O cara pega tudo que tem na geladeira, resto de carne na geladeira. O que é isso? Faz uma massa de cuscuz, coloca tudo dentro e diz que é cuscuz paulista. Não, você faz o cuscuz com frango ou com sardinha. Não importa, meu amigo. Não importa. O nome é cuscuz. Procure na internet. Procure na internet que você vai mostrar pra você. Eu disse, é a mesma coisa de você pegar tudo que tá sobrando na comida e botar dentro de uma panela e comer. O que é isso do Jesus amado? Feio aqui, cheio de carro. Não teve jeito. Quase que estragar a festa, hein? Um monte de caminhão na pista, ué. Pois é, aí tem que frear. Não tem jeito. Tem que ficar ligado. Se não, joga o cara no destino. Depois eu vou reiniciar o computador. Eu tô ligado com um susto. Você vai reiniciar o computador, Roberto? Agora não. É depois da live. Sim, mas por que vai reiniciar o computador? O computador tava ligado a noite toda? Não, é porque eu tô achando o volante torto. Seu computador estava ligado a noite toda? Volante torto, eu vou ali. É assim, eu vou explicar. Seu volante não é redondo, não é quadrado ele? Não, o volante do jogo tá reto. Ele tá bem o torto. Aí se eu viro pro lado, pra cá, ele... É igual ao Paulo do Paulão? Tá certo, aí então... Eu só queria saber uma coisa. Bom dia, Carlos. Bom dia. Bom dia. Fala, Roberto. Por que que o América lá no... Na Logitech lá, por essa foto do caminhão... América do... Por que que ele apanha essa foto do Eurotruz? Tá, eu vou te dizer. Tá? Por que eu não sei? Beleza. Bela resposta. Tá satisfeito? Ô, beleza. Vai que bora aí bater na tapa na cara do zumbi aqui, hein? Tá feliz? Pronto, é isso aí. Dá uns tapinhas nos zumbis aqui, que eu acordei meio... Meio... Zumbizado? É, um bem nervoso. Toma leite, toma leite, toma leite. Toma leite que resolve. Ô, papai. Bora que bora. Aqui bater no zumbi vai dar jeito, hein? Ah, não, mas a gente pelo menos... Estressa o cardinho, né, cara? Ah, se quiser estressar, eu tenho o remédio bom. Tem assim, tá à esquerda. Ótimo. Sentar na cadeira, tirar a roupa e Roberto senta em cima. Rapaz, você desiste. Só para quando você... Você ceta a porrada nele, ó. Tivesse que ter que ter leite. Bate até ele ficar todo vermelho. Eu não sou fazendeiro, mas, assim, existe uma... Eu acho que é uma chupeta que o fazendeiro coloca lá pra sugar o leite das vacas, pra não tá ordenhando. Mesma coisa é Roberto. Trava ali, é tchucu-tchucu-tchucu, só para quando você não tiver mais leite nenhum. Ih, mano, é tchucu-tchucu, é doido, é? Tchucu-tchucu. Se eu lhe se encontrar um lugar de descanso aí, dá uma paradinha pra poder a gente... É, tchucu-tchucu, ai, tchucu-tchucu. Deixa eu ver o horário aqui, 19 horas. Então, você pega uma cinta cheia de prego, tem que ser cheio de prego. Ameaça, sente na cadeira, né? Sente na cadeira, o cara, não, tudo bem. Você pega uns arames, aqueles arames finos. Amarra o cara todo, não deixa fugir. Enrola no cinto, deixa só a parte lá pra você pegar, né? Pra você não se machucar. Isso, ameaça a pessoa, sente na cadeira. Pega ele e fala, sente aí. Fala que negócio é esse monte de carro batido aqui? Fala pra ele assim, senta aí, seu vagabundo. Ele, por quê? Foi, sente aí, costa. Cuidado aí, irmão, tem uns três carros batidos aí. Foi o Carlos. Nada. A tarde, Carlos, a casa. O Carlos, se você tiver aí, a tarde aí, a gente vai... A gente vai... Eu e você e Fábio, ladão, que tá pra nos zumbisada. Vou no 1 pro 1, né? É, lá no 1. Combina com o Roberto também pra ir, que aí fica quatro pessoas, cara. É bom. Eu vou ver aí. Aê, fala aí, meu amigo Nakamura. Bom dia, bom dia. Bom São João pra você, meu amigo. Vaca, Vaca Mura. O viado fala porque ele fica empatando pra conversar com os inscritos. E aí, Vaca Mura, sua rapariga baba-ovo. E aí, caraca. Interessante. Eu vejo como a pessoa é tão ignorante, tão imbecil, que a pessoa não fala com ele e ele se mete a falar com a pessoa, escolhendo a pessoa, sem a pessoa dizer nada para com ele. Eu escolhendo por quê? Eu vou explicar por quê. Porque você é um idiota. Não, não. Eu escolho o Nakamura porque ele é baba-ovo. Ele puxa muito o seu saco. Cadê que ele é humilde? Ele tem que ser humilde, cara. Ele tem que chegar e falar assim. É mesmo. Pô, Cristiano, bom dia. Bom dia, Roberto. Tudo bem? Como é que você tá? Beleza? Beleza. A pessoa tem que ser humilde. É, tem que ser humilde. Vai lá chegar e chegar e só comentar o que... Epa! Como é a história do humilde mesmo aí, rapaz? Você não é humilde. Você é um fantasma, é? Parece ser um fantasma na minha frente. Você tá doido? Você não é humilde. Nakamura, pode fazer macumba, seu macumbeiro. Caramba, parece um caminhãozinho na minha frente. Tem até as paradas que não seja humilde aqui, rapaz. Então, você tem que ser humilde, velho. É. Porque quando era o Miranda, ele puxava, ele babava o ovo do Miranda virado no Jiraya. Puxava o saco do Miranda. O Miranda deve estar com o negocinho dele arranqueado lá, por isso. Por isso que o Miranda colocou apelido dele de a rapariga dele. Eita, pega. Tá doido? Interessante. O cara não fala nada para com ele e ele fica... Não, tem que desabafar. Tem que desabafar de quê? Sim, e o quê? Mas se a pessoa não fala nada para com você, por que você fica agredindo a pessoa? Eu não estou agredindo não, porque primeiro eu não estou esculhampando. Não agredindo a pessoa não. Ah, você está elogiando ele. É quase isso aí. É quase isso. Bom. Então, quando eu te chamo de bicha, estou elogiando. Ah, eu já não sei de nada. Ah, não sabe. Elogiando ele. Chama ele de bichinha. De queimador de rosca. Não sei de nada. Opa! Aí ele vem... Ih, rapaz, que viagem é essa aqui? Aí quando ele vem aqui... Reobra aqui na pista. Ah, é. É uma via só, né, seu Luiz? É o Cristiano que quebrou a pista todinha. E eu olhando para a minha esquerda, para se proteger lá do bicho lá, e vem um caminhão na minha frente. Bateu aqui. Espera aí, deixa eu dar uma olhada. A bichinha foi embora, olha. É mole? Eu sei. Ah, viadão. Você achou que ele ia parar. Você achou que ele ia parar. Viadão desse aí, rapaz. Estou dizendo. Me poguei. Ah, tem o lá na frente. Eu vi um lá na frente. Você se empolgou, não. Você foi atrás do mato. Eu me empolguei. Ele nem viu. Ele nem viu. Eu não vi não, eu não vi não. Sem vontade, eu não vi não. É, ele fica com a rosca queimando aí, coçando aí. Não pode ver mato. Eu vi lá na frente, não. É sempre sua bicha. Direto. Você não presta atenção. Eu estou direto, eu estou direto. Continue à direita. E depois... Eu estou lealdiando, meu Roberto. A direita. Chamando você de bicha. Comparando você às bichas, então está de boa. Pegue a saída à direita. Por favor, pare na inspeção vincular. Porque a bicha não parou, você vai pagar por ele. Você está direto à direita. Tá bom. Parei isso. Ai, pai, para. Ai. Você não é humilde. Vire à direita. Você não é humilde. Humilde. Quer dizer o quê? É a pessoa que perguntar todo mundo, né? É humilde. Ai, Cristiano. O cara não é humilde. Parece que está dando para o Cristiano. Continue à direita. E depois vire à direita. Você não é humilde, seu Luiz. Ai, Cristiano. Eu vou mandar um negócio para você, sabe? O que tem? O pessoal não pode não, é? E a pessoa não pode não mandar, né? Mano, a pessoa tem que ser humilde. Isso não é humildade, não. Isso para mim chama-se inveja. Pois é. Não, não tem inveja, não. Pois é. Não, tem não. Tem nada. Graças a Deus tem invejada, não. Tem não. Dequilo. Vire à direita. Tem inveja, não. Você tem dequilo. Agora eu... Agora eu... Direita ou esquerda? Olha, brincadeira. 16 GPS não consegue... Não consegue saber para onde tem que ir. É a pessoa ser humilde e invejoso. Oi, amor. Tá, chegou. Pra cá. Não, eu já estou aqui com você, Roberto. Não, filho. Não tem inveja, não. Na camura, graças a Deus. Não, você tem inveja. Vou falar uma coisa. Você tem inveja. O cara entra aqui. Deus abençoe ele grandemente. Oh, que bom. Gostei. Gostei. Mas precisa ficar falando mal toda vez que a pessoa chega. O negócio é porque ele não é humilde. Aquele vagabundo, safado, pilantra. Essa frase que você falou aí, geralmente, é minha esposa quando falava comigo. Eu dizia assim. Ô, seu vagabundo, onde é que você está? É a mesma coisa que você. Você deve estar com inveja dele, que ele está com a namorada. Trocou você pela namorada. Que namorada, que ele é viado. E aí, pois é, por isso você está revoltado aí. Você quer que ele vivesse no babado junto com você. Entendeu? Na camura é do babado. Aí fica com ciúme aí, com raiva aí, porque o cara dispensou você. E aí, pronto. Toda vez que o na camura chegar aqui, eu falo aí, na camura, valeu, tal. Respondendo pela mensagem que ele deixa, ao viajar simidade bonita com raiva. Ele só lembra de você, mano. Quando a gente era na outra empresa lá... Não importa aí quantas vezes... Presta atenção, gayzão. Não importa. Quantas vezes... Presta atenção, imbecil. Importa. Cala a boca e presta atenção. Não. Quantas vezes você fala com seus inscritos e eu não falo nada com seus inscritos. Não digo que seus inscritos não é humilde, não digo que seus inscritos tá feio, tá bonito. E aí, quantas vezes eu faço isso? Por quê? Porque não me interessa. Se a pessoa quiser vir aqui, beleza. Se não quiser vir, tudo bem. Eu não preciso estar falando mal da pessoa. Entendeu? Mas não, mas você fica se doendo porque a pessoa não passa ou não te dá... Por exemplo, ele quer me dar um presente. Aí, se ele me deu, ele tem que dar a você ou dar pra qualquer outra pessoa. Aí você fica com raiva e fica dizendo que o cara vai... O que é isso? O dinheiro é dele, ele dá pra quem ele quiser. A mesma coisa que você. O seu OTI é seu, você dá pra quantos você quiser. Não importa. Aí você vai deixar... Você vai ser mais gay ou menos gay? Não importa, meu filho. Seu. Entenda isso. Você faz o que você quer. Tem que entender isso. Não pode estar falando mal de uma pessoa. Se a pessoa falasse mal de você... Pronto. Quando alguém fala alguma coisa aqui e para com você aqui... Falando mal de você por a gente estar brincando... Eu sou o primeiro a falar pra pessoa. Olha, não fala isso dele, não. Porque você não conhece ele, não tem essa intimidade. Então, só brinca assim com ele se ele brincar com você. Se ele chamar... Pronto. Se o Nakamura chegar aqui e começar a tacar o pau em você... Falar o que quiser... Ele tá no todo direito. Porque você foi o primeiro a agredir ele verbalmente. Não agredir, não. Não. Tá, não. Você tá falando ele é no Gil. Tô. Entra aí. Tá vendo? Oi. Ainda tem outra. Ele ainda pode levar um processo por causa disso ainda. É, que é falando abobrinha, falando coisas mal para o cara. Você tem que ver duas coisas. Criança. O processo é se eu estivesse difamando ele. Não, você tá elogiando ele, Roberto. Você tá falando coisas lindas do cara. Ele xingar. Xingar, chamar de viagem, as coisas todas. Você tá elogiando. É crime verbal. É a decisão verbal. Agora, agora, tu é... Tu é trabalho agora na parte da... Ah, aí, é. Tá vendo? Sim, porque a pessoa sabe... Eu não apostei se eu não, é por causa disso no Facebook. A pessoa saber da lei tem que trabalhar lá, é? É, Grande Samen? É a versão verbal, então. Isso aí. A pessoa, para a pessoa saber da lei, precisa trabalhar nisso aí? Não. Ah, mas precisa do endereço. Beleza. Ele vai com uma ordem judicial, ele vai com o teu IP, do seu discórdio ou da sua live. Já é, né? Você fica falando abobrinha, não pode. Fica de boa, né? Porque a pessoa dá um presente para uma pessoa, ele não tem... Ele não precisa dar para outro. Ele dá se ele quiser, é dele. Ele não é puxa saco, não. Ele não é simplesmente ele deu para aquela pessoa. Mania. Fala, Marquinho. Bom dia, bom dia. 120, 223. Tá quase certinho. Tira, tira um inscrito aí para ficar 222. É bonitinho. Tira aí. Vai ficar 222. É bem interessante aí. Fechadinho. Tira, pede uma pessoa para desescrever. Quer que eu desescreva? Fica legal, pô. Deixa ele ser idiota. Idiota é você, que eu vou tirar já já. Eu vou mutar você todo mundo, você aqui, viu? Deixa de palhaçada. Mania. Mania do caramba de ficar falando com a agulha aí. Vem, vem aí. Mania. Mania, ele está falando... Falando besteira. Que palhaçada, Roberto. Deixa eu ver aqui. São Luís, subindo ou para as laterais? Ver se encontra uma carrinha ilegal. Ou no ônibus... No ônibus... Deixa eu ver. Vou procurar aqui. Paletes vazio, pertinho. Leite para o Roberto. Não. Leite para mim, não. Mobília. A mobília que o Roberto vai se mudar. Não. Pode ser até essa, mas 11 minutos, não. É... Embalazes usadas, embalazes usadas. Olha. Mel enlatado. Opa, brigadão a galera aí. Brigadão. Brigadão a galera aí. Se inscreveu no canal aí. Muito obrigado. Caralho. Seja bem-vindo aí no canal. Onde é que vai isso aqui? Ai, meu pai. Ei, rapaz. Onde é que vai isso aqui? Ai, agora eu disse... Tem uma... Seu Luís... Tem uma... Estou com vontade de pegar essa carga aqui para ver para onde é que ela vai. Tem uma carga aqui que vai para uma cidade chamada Willow. E ela sai do mapa e não mostra no mapa. Vamos pegar ela para ver o que acontece? Tá bom. Pega a carga. Só que ela é ruim. Ela expira 49 minutos. E ela é para estar entregue lá sexta-feira às 16 horas. Hoje é quinta. Dá para pegar, né? Vamos pegar ela aí. Vamos ver. Ela vai pegar na... Na TIDB. A TIDB. Aquela... Embalagem usada. Vamos lá. Vamos pegar ela lá. É aqui mesmo, né? É aqui mesmo. É aqui mesmo. Opa, Gabriel Place. Bom dia, bom dia. Não borde meu braço não, tacete. Borde, borde. Pode borde. Pereira. Que o carro é um safado. Seu áudio está dando um revertério aí. Meu irmão, que a minha data... Foi baixo a base que ela me sentou bem a mordida na minha. É isso? É claro. Certo ela. Está dando problema aí, Marcos. Isso, beleza. Mota aí. Já tem carga, senhores? Ah, senhora. Bem ferrante. Oi? Marcos, bota a puxa e tal que no seu áudio aí que ele está dando um ruído. O jogo simplesmente crashou aqui, beleza? Aqui. Aí sim, hein? Jogou? Gostei. Não, conte comigo. Conte comigo. Já tem carga, moça. Fizeram macumba, foi. Quem foi, amor? Falei do carro, agora foi o meu que fechou. Ai, que bom. Macumbeiro. Cabelo. Rapaz, o meu crashou também, velho. Será que foi a carga que eu peguei? E agora deu certo? Bom, parece que não está dando ruído, não. Se seu Luiz cair, ele ia saber. Vai lá, tenta aí. Qualquer coisa, a gente cancela essa carga. O Luiz caiu? A carga vai para um local estranho. O problema é esse. Será que é quando eu pegar a carga? Não fui ainda pegar. Vou pegar agora. Vamos ver. Pegue aí, Silvio. Vai para fora do mapa que não vê. O problema é esse. Não vê. Meu jogo já fechou antes mesmo de eu pegar a carga. Ih, ah, é a carga. É a meta da carga. É a meta da carga. Deixa eu cancelar ela aqui, o trabalho aqui. Ih, também fechou aqui essa bosta. Aí, fechou todo mundo. É brincadeira. Foi todo mundo para a rua. Foi todo mundo para a rua. Para a rua, pá. Para a rua. Foi todo mundo para a rua. É, papai. Biba. É, neguinho. Biba. Por ser o saquinho. Deixa eu dispensar aquela carga ali. Aquela carga não dá certo, não. Pensa. Aquela carga ali estragou a festa. Fala, Alexandre. Vai ficar esperando aí, né? Beleza. Fica aí. Só no multadinho. Esperar se o Luiz aparecer. Vamos pensar aquela carga ali. Rapaz. Perigoso, hein? Não pega a carga para o lugar desconhecido, não, que acontece isso. Acho que quando vocês confirmaram a carga lá, ele derrubou. Poxa, eu nem confirmei. Na hora que eu ia confirmar, fechou, meu. Primeiro fechou o do Carlos. Deixa eu dispensar esse trabalho aqui. Peraí. E o meu não tinha nem confirmado nada. Deixa eu ver aqui. Eu também não tinha também, não. Eu ia lá confirmar na hora que o senhor não falou que tinha. É, e cara é uma treina. Roubaram. Não estou usando o treino, não? Eu estou. Qual é o treino em cima aí? Isolado. É dois eixos. Isolado. Quer ver na live? Não. Vou achar aqui. Lá perto dos bitrem. Vizinho dos bitrem. Vizinho dos bitrem. De dois eixos, isolado. Morreu. Deixa eu ver aqui. Isolado. Deixa eu olhar aqui. Vê se eu tenho carga para ele. Morreu. Oxê, eu estou em Dallas. Ô, Gota, voltou para Dallas. Eita. Dinamite, velho. Pô, faltava um golinho, cara. O que foi, Carlos? Deixa eu olhar aqui no mapa aqui. Achei um demolidor aqui. E faltava um tapinha para dar nele de explosão. E ele morreu antes. Eita. Não, não vou ficar em Dallas, não. Espera aí. Não mude. Essa foi boa. É. Gotei o caminhão para frente. Daqui a pouco eu... Sai, sumiu. Eu vou para Fresno. Vamos lá. Aí ele pega a carga lá. Pode ter que dar certo. Se não der certo, eu não sei a nossa coisa, não. Não, foi porque eu peguei... Olha ali, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Por quê? Olha para aqui. Eu acho que é no Havaí. É. É no Havaí. Eu vinha para aqui, ó. Deixa eu tirar aí para vocês. Mostrar. Aí, é. A carga vinha para aqui, ó. Para Hilo. No Havaí, ó lá. Ó. Fechou. Doideira, hein. A carga vinha para aqui, ó. No Havaí. Botaram até o Havaí na parada, hein. Que coisa, hein, tio. Que coisa, hein, tio. Pegar um cafezinho. Você não quer se quer. Não, não vou, não. Vou pegar essa carga, não. Não, tu pode marcar que eu comprei aqui. Se eu não der essa coisa, eu imagino que ela não. Eu vou parar aqui no local desse aqui. Aqui não tem lugar para consertar a joinha, não, é? Caminhão, não. Que droga. Ah, tem ali. O Tom está dormindo ali. O Tom. Oi, Tom. T8 não, é Tom mesmo. Oito. T8 não, o nome dele é Tom. T8 é o... T8 é a marca do... Do tal do... Carlos, está dando retorno aí do seu... Dialight. Carlos! Pegar café. Carlos Carniça. Você pega café ou Carniça? Vamos lá, deixa eu ver se eu encontro a carga. Ah, deixa eu entrar no servidor. Já fez o servidor, São Luís? Carlos, faz tempo. Deixa eu olhar aqui. Vamos ver se eu posso... Vai para a Fresno, Mônica, Luís. Vai para a Fresno. Fresno. Me pegou. Que hora aí no seu jogo? Ah, deixa eu prender a roupa ali. Vai lá. Vamos jogando aí. Eu volto já. Não entenda não. Larga ali mesmo. ATS, Costa Costa, Costa, Jota da Luísa. Olha a Luísa que trocou o nome. É a T-R-A. O que foi, filho? E aí, Luísa. Nome interessante. Tô. Tô, I. Respeita Januário. Tô, Tô. Tô, Tô. Tô, Tô. É o Robert Tovski Escreveu Me escrevi mano Ô valeu parceiro Obrigadão aí, seja bem-vindo no canal Puxa, por que não tá aparecendo? Fala Fábio É o Robert Tovski Você tá com o baú Cascade, Roberto? Uhul, chegou, hein? Eu tô com o baú Pegando a baba Babá 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 Fala, Carlos Só chocolate Aí sim Vai esquecer Ô papai Pegando aqui umas produtinhas O meu nome do rapaz aqui É... Load... Luiz Folder, Luiz É o que? Coverflow? Folder... Obrigadão Passeiro É... Vou ler só Loader, né? É... Luiz Loader Luiz Eu acho que é isso Seu nome Obrigadão por se inscrever Seja bem-vindo no canal Ótimo dia pra ti Passeiro É o que? Fábio Fala, Fábio Não pegou carga Ainda não Vai pegar o seu Luiz Que vai escolher Ou é o Cristiano Eu fui estender a roupa suja Que ele não lavou ontem Vou estender agora Caraca, jogar com óculos É... Ah, mano Ficar com óculos Ficar assando Tá ótimo Tá de óculos, Roberto? Agora... É... Tô usando agora Oi? Tô usando Ah, tá Mas aí você melhorou A visão da sua... Melhorou a visão pra você Na televisão aí? É, melhorou bastante Mas você consegue... Você chegou a mover a televisão A... Você começou... Você ficou... Peraí Com isso Você tá mais distante Da televisão Ou você continua A mesma distância? Ah, eu dei uma afastadinha pouca Ah, tá Dá o que? Um metro e meio ou mais? É, quase isso Dei uma afastada muito Porque senão eu ia ficar No meio da casa Ah, tá Ah, é a mesa, né Ficou no meio da sala, né É Do jeito que o seu Luiz E o Cristiano queria Não tinha como, não É, porque a distância nossa É mais ou menos Que uns dois metros Né, seu Luiz? O senhor é de dois metros De distância, não é? Não O meu não é, não Mas é... Deve estar um metro Mais ou menos De distância Ah, tá Mas o meu A tela é pequenininha, né Ah, é? Não Aí a tela Realmente Do Roberto C50, Roberto? É Ó, quer ver? A distância da minha tela Pra onde eu tô vendo Deve estar dando dois metros e dez Dois metros e quinze Mais ou menos E aí depois eu acostumei a jogar blocos Eu não consegui jogar Eu tô no limite do... Eu tô no limite dos fios, né? Dos fios dos negócios Então aí eu... Vou puxar mais porque... Porque senão vai esticar muitos fios Aham E aí eu... Eu não consigo mais jogar sem óculos Jogar com óculos agora Acostumei Não, já não Depois você começa a usar óculos Já era Bem-vindo ao clube Acostumei É, bem-vindo ao clube Depois começa a usar óculos O problema não é esse O problema é que quem dirige até Com óculos Se você tiver Você toma ferro Ó, o meu... O meu eu paguei... Paguei não Meu pai que me deu de... Mandou dinheiro pra mim comprar, né? Falei com ele Ele mandou dinheiro O meu eu... Ele é anti-reflexo E anti-reflexo luz azul Isso, é isso mesmo Você pagou um pouco mais caro, não foi? Não, eu paguei baratinho, pô Eu pesquisei preço, né? Eu paguei uns seiscentos Não, não, fala assim Não, seiscentos é caro, pô Se você fosse fazer convencional Você ia pagar Menos da metade Mais da metade que isso Você paga menos, né? Você ia pagar aí uns duzentos reais Se fosse a comum A anti-reflexo luz azul Ela é mais cara, cara Eu falo porque eu fiz Eu sei Eu fui em outra ótica A gente tava cobrando mil, mil e duzentos Pra fazer com essa lente aí Aí eu passei em outra Aí a mulher falou assim Ó, a gente tava fazendo uma promoção aqui Como a gente tá em reinauguração Aí eu levei lá Aí ela olhou Eu tava assim Não, dá pra ter um descontozinho aqui Se eu fizer no carnê Aí a gente faz um descontozinho Aí quando o pai mandou o dinheiro Aí eu falei o valor pra ele Ele mandou o dinheiro Cheguei lá e tome Eu fiz o carnê Mas eu deu uma tacada Só paguei ele todo Aí a menina Vai descontar quantas? Eu falei Não, eu vou quitar Melhor luz do céu Que motor é esse aí? Eu vou quitar O antirreflexo Ela é muito boa E luz azul melhor ainda Eu uso a minha pra dirigir Cara, a noite Eu tinha um Eu tinha um óculos ali Que é próprio pra noite Ele é a lente amarela Aí o cara falou Ó, com essa lente Você vai fazer no seu óculos Você não precisa nem nessa lente aí Que ela é pra dirigir à noite Lente amarela É muito bom pra dirigir à noite Amarela? É Ela é amarela Voltei, voltei, senhores Desculpa a demora Vamos lá Ela é próprio pra noite E aí, Chuchu Bom dia Vamos ver aqui Cinco da manhã Roberto Oi Você sabe como é o nome do crime Que você tava fazendo com o Nakamura? Que crime? Se chama defamação Defamação? Baba-ovo? Olha aí Tá vendo? Não aprende Mas ele é baba-ovo Roberto Não importa o que você acha Que ele é Tu foi lá pesquisar o negócio? Não, eu tava lembrando ali Eu tava Veio na minha mente Eu tava querendo falar naquela hora Mas eu fiquei de boa Depois Quando fui agora Eu tava estendendo a roupa Eu me lembrei Olha lá, computadores O nome do crime é defamação Não tô defamando não Ele é baba-ovo mesmo Ah, tá bom Ótimo Porque ele chega aqui E o cara se firmar E ele pode, viu? Se ele se firmar e quiser Se quiser te processar Tu ganha uma pancada Tão bonita Você fica torto Quinta-feira Pô, palhaçada Sexta-feira É graudinho Dá uns dois anos De reclusão Vamos pegar na Uau, pessoal Então vai lá Hoje em dia Você tem que falar Você tem que falar menos E ouvir mais Pois é O processo rola solto É igual criança Ele não aprende Processo rola solto, cara E aí, miserável Abandonou mesmo Da E-Lite, hein, cachorro? Ele instalou Ele só fez zerar Zerou Ele desinstalou o jogo Você desinstalou o jogo Que eu ouvi você desinstalando Eu quero jogar o 2 Eu tô na seca de jogar o 2 Você não quer jogar o 2 Você não vai jogar o 2 Você tá querendo que o jogo Baixe pra 2 reais? 2 reais não Ele tá na promoção, pô Do cartãozinho Dá pra fazer 2, 6, 6, 3 6, 3 o jogo Não precisa nem disso Mas ele não vai comprar Não, por enquanto Agora não dá não, Carlos Não vai comprar Você mexeu com o Ox Não dá mesmo não Ox caro pra caralho Não, é isso não É porque o rapaz aqui Aumentou o aluguel Agora é certinho Não, isso não tem nada a ver Do aluguel Você não vai Você não vai ficar no aluguel Ele aumentou do aluguel Você vai pra outro local Então não tem nada a ver Que ele aumentou Então, mas eu tô procurando ainda Meu filho, não é assim não Não vou Não importa, não importa Você Não importa, você não vai Então, cara, faz o seguinte Você sai da sua casa Saia E vai pra casa do aluguel E dá sua casa pra mim Dá sua casa pra mim, miserável Eu te dou tudo Vai tomar banho Te dou tudo Te dou tudo Você merece O negócio Vou sair de um ano Vai pra outro Pior Tem carga, senhores Tem carga Vou passar dificuldade E vou, mas O Beto aí Já tem carga Vou, bichona Pra você não ficar E mandar esperar Viu? Não, porque o Cristiano Não entende não Ele mora na casa dele Entendeu o que? Entendeu o que você fala? Nem você mesmo entende Eu, né? Nem você mesmo entende O que você fala Sobre esse negócio aí Não tem lógica, Roberto Não tem lógica, Roberto Tá bom Eu não como, não Eu não vou Não vou Você não come Você come na cara da sua mãe Não come na cara da minha mãe, não Você é louco Meu bosta Você come A pessoa que come Que come É, bolacha Vai, vai Como é que diz A pessoa que come bolacha Vai gastar algum dinheiro A não ser bolacha É só isso Então não vem com ideia, não Você comprar o feijão Do jeito que o quilo tá hoje O arroz Ou açúcar Pra fazer o suco Ou fazer lá o café Ou a sopa Que você faz aí Então não vem com ideia, não Aí eu como Vem com desculpa E uma Você falou do aumento do aluguel Você não vai ficar no aluguel Você vai pra outro Mais barato Mas vai esperar um pouco Eu não venho com papo do aluguel, não Mas vai esperar Não vou Não vou Sair assim Então, é isso que eu tô dizendo a você Você não vai ficar Você não vai pagar Nem o primeiro mês Que você disse que o cara Vomitou por 800 contos E eu nunca morei Eu sempre morei de casa própria, né Eu sempre morei de casa própria Eu nunca comprei meus jogos Morando de casa própria Eu nunca comprei Né Eu sempre morei de casa própria Sempre a casa foi minha É Mas rapaz Vem com ideia Eu não tinha mamãe pra ajudar, não Viu Tá bom Você passou um tempão na cara Na cara de mamãe Lembra disso? Esqueceu? Te conheci Você morava na cara de mamãe Exatamente Então Então pronto Não vem com ideia, não Bom dia Tem comida lá Vai fazer alguma mudança Não, né Peraí, senhor Luiz Ah, vou fazer isso, Luiz Não adianta não Beleza Não é que ele não falou nada Ele Sabe por que ele botou? Botou a informação do artigo Do crime que você está cometendo Entendeu agora? Então Antes de você falar bobagem Ele não criticou você Ele botou o nome Se ele está pôr no artigo Você está pôr no artigo Então ele olha também Para Antes de ele falar alguma coisa Ele olha para si mesmo Antes de ele falar alguma coisa Porque ele já fez muita cagada Ele já fez muita cagada Isso te dá o direito De você fazer cagada? Então pronto Isso te dá o direito De você fazer cagada? Se ele fosse uma pessoa Ele não se prometia na conversa Ele não foi chamado Ele não fez nada Ele não fez nada agressivo Você primeiro Cabe em sua boca Ele não fez nada contra você Ele entrou metido Para mim ele entrou metido Pois é Viu o que eu falei? É igual a criança Ele entrou metido Que ninguém chegou a ele na conversa É igual a criancinha E aí, bitrem? Ele entrou metido, mano Espera aí, bitrem Deixa eu passar na frente aí Senão vocês que batem Vem à esquerda Pois é Mas aí mesmo é com a criança Não adianta falar com ele Quando você quiser falar com ele Pense que ele é uma criança Que vai só daquele jeito Você fala Não é criança não Para de defender os outros É, é uma criança Porque a pessoa está falando Eu estou te falando Eu me lembrei ali Do nome do crime Que você está cometendo E comentei sobre isso aí Aí você Achou ruim disso aí Meu filho Você está cometendo um crime Não pode difamar os outros É difamação Que difamação o que? O cara se babaou Pronto, Roberto Roberto Deixa pra lá Não fala nada não No dia que você receber a tua intimação No dia que você receber a sua intimação Você vai ver É verdade Porque Depois que recebeu a intimação Vamos cortar o assunto Dessa merda Deixa pra lá Deixa pra lá Deixa pra lá Puxa outro assunto Esqueça isso Qual delas? Uma de mapa Qual delas? De novo A primeira pergunta Qual delas? Essa é boa Isso A hora E o que mais? Uma de mapa O que foi, Carlos? Só essa? A DLZ é a uma de mapa Ué A DLZ é tudo de mapa, gente Calma Calma, Carlos Calma, Carlos Deixa ele falar Fala Aham Ah, Dago Dia Ah, beleza E A DLC de Ah, DLC de carga Ah, beleza Então Um mapa e duas DLC de carga Beleza, beleza Ok Bom dia Deixa, deixa Deixa Diego Aham Aham Não, não vi não Não vi não Eita Ih, rapaz Aham E aí, Mustang Tu vai andar Eu vou ter que te empurrar Não, não anda Espera aí Ele vai sair Entra a esquerda aí Viu, Roberto Uhum A esquerda Acho que é a direita Esquerda Não é o que você acha É o que é, Roberto Segue o cara da tua frente Tá vendo o caminhão Com o baú azul Na tua frente Uhum Então segue esse cara aí Passando Passando Bom dia Bom dia, bom dia Valeu pela moral Passados, gang Vambora E aí, Diego Tá tudo certo lá No Rodando o MP lá Aqui no No SCS Lá de 32 pessoas, né Tá Mas no caso O host Tem que ser um Um host Com a internet E um computador bonzinho, né Beleza 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 Aí sim 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 Bebido andar de Veículos comerciais Ah Ótimo Faz a rota E não pode andar aqui Pois é Que palhaçada, hein Tio Normal Pois piora Rota Puxa Aham Tá Solução Presta atenção Toda vez De manhã cedo Toda vez Que você for ligar o computador Se você for ligar o computador De manhã cedo Toda vez Que você fazer isso Tira o cabo de energia De dentro Que vai pro roteador De energia Não é Puxa da tomada Tira o cabo de energia Aquele pretinho Que vai lá pra dentro do 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 roteadorzinho Conta até 10 Compassadamente Não faz Um, dois, três, dez Não é isso Tá Normal Um Dois Três E aí vai até 10 E após isso Você conecta de novo Espera ele estabilizar E vai fazer tua live Funciona de boa Sempre Todo dia de manhã cedo Você faz isso Não precisa Esperar que fica ruim Pra poder você fazer isso Todo dia de manhã cedo Você tem que Tornar isso uma rotina Se você não for usar o computador Beleza Pode usar de boa Mas se for usar o computador Faça isso Sempre Cuidinho a massa O que? Cuidinho a massa Ah E aí Fábio? Cuidado Roberto Aqui na frente tem uma rotatória E é em curva Você não gosta de rotatória Que eu sei? Não É colocar a rotatória Onde não é permitido Certo E onde é permitido? Rotatória É em cidade Paz da cidade Fala aí Hã? Em pista Em pista? E ele botou a rotatória Onde? Ele foi na pista não? Peguei poucos aviões Põe no céu O rotatório Quer dizer É Ou embaixo da terra Quem sabe no metrô É Roberto Você fala com a abobrinha Que é uma beleza Tem uma pista Sim É uma via reta Sim E aí? Não tem cidade Não tem nada É uma via reta Sim E aí? Tem uma rotatória ali Está errado Pois é Por que está errado Colocar a rotatória ali? Porque o cara tem que lembrar Seu Luiz Que quem vai rodar lá É meia roda E meia roda Eu não gosto de rotatória Tá bom Aí está certo Pois é Tem que ser Ou debaixo da terra Quem sabe Pode passar um metrô aí Mas que coisa, hein? Não Ah Põe no mar Põe no mar Ó Roberto Você não gostar daquilo Da situação do mapa É uma coisa Está no teu direito Não tem nada errado Está certíssimo Agora Você criticar Que você acha Que está errado Brincadeira, né? Olha a criança Agindo de novo Está errado Não, está errado Está errado Tente procurar depois Procurar o que? A lei de trânsito Ah, tem a lei dos idiotas Você não foi procurar lá O negócio lá Não fui procurar não Eu me lembrei Você se lembrou E aí outro cidadão aí Intrometido Foi só falar merda Roberto Roberto, eu não sou idiota não Eu lembrei Se a pessoa Se a pessoa foi procurar Seu Luiz Ô, seu Luiz Não, Roberto Nós temos uma pessoa Habilitada aqui Duas pessoas habilitadas Ah, tá bom Que entenda a lei de trânsito Tá Você quer discutir Com você que não entende Nem Nem pegar carrinho de mão Pra pegar o lixo Tá bom Falou Deixa de problema, Roberto Tá bom Tu é o cara Deixa quieto, Roberto Tu é o cara Tu é o cara Duas pessoas que rodam Não é eu não Você tem que entender Tu é o cara Você tem que entender Que o que você acha Não é o que é o certo No que você acha É o que você acha Não Se você tem duas pessoas Que você fala Tem duas Não falei duas Eu contei duas Mas tem mais O nome dele O Renato Ele é habilitado Ele dirige ônibus Entendeu agora, Roberto? Olha na lei de trânsito aí Aonde que pode colocar A rotatória Aonde que não pode colocar Não, eu só tô mandando pesquisar Não, peraí Olha, o único lugar Que eu sei que não pode botar É o mapa que você roda Não pode botar a rotatória Em canto nenhum Se botar você vai reclamar É sério, Roberto Deixa de ideia Pra ele pesquisar o negócio Roberto, não tem Aí ele fica de palhaçada, velho Então pronto Acabou o assunto Acabou 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 esse assunto Acabou Puxa outro assunto Acabou Você entendeu que você tá errado Não, acabou Você não pode criticar o cara Cristiano Com gentileza, mano Acabou o assunto, velho Meu Deus do céu Tá bom, criança Fábio Acabou, vai Não chora, não Já rolou no chão, Roberto Deitou Ai, meu Não vai dar certo Eu vou te ofender Você não vai gostar Vai lá Tá bom Acabou Quenta não, bebê Fica aí Fica acreditando Você tá certo Fica acreditando Você tá certo O engraçado O engraçado É que ele roda No mapa E gosta de rodar No mapa Que tem mais rotatório Do que em outro lugar Pro mod Fica pra lá Vamos contar outra piada Aí pra ver Se acredita nesse negócio Ô carro Tá, rapaz Bonito Esse local aqui Vamos Vamos morar aqui É o que? É pra contar piada? Tá Uma piada Duas piadas Três piadas Quantas mais? Tá correndo Ó Peraí, peraí Peraí Peraí, peraí Piu, piu Piu, piu Piu, piu Piu Tem um passarinho aí Essa luz Ô, Roberto Ô, ô, ô Fábio Deixa de boiolagem Que o único boiola Que eu conheço aqui É Roberto Pesou, hein Pesou, hein Ih, rapaz Ó, reduzida Um vidão aqui Ô, vidão Ô, vidão Aí sim, ó É nós Então conte comigo Eu disse que eu ia morar aqui Mentira Derrubar ali um pedacinho de terra ali Pra poder morar Mentira E aí, tio Luiz Gostei do caminhão Quer vender só a pintura Viu? Tudo azul, hein Pois é Rapaz Que legal Olha o Parque Nacional Ô, caramba A cor rachada é mais bonita Escutar Ai, ai, ai É, quem canta Seus males espanta Ô, espanta todo mundo Que ninguém quer ouvir isso Tô nem aí Se tivesse Os caras fugiam Tô nem aí Vai nascendo Não, Roberto Miserável O que, Fábio? Na hora o que Tu para do lado No meio da pista Ô, Fábio Para de fazer boiolagem O único boiola é Roberto Os caras sempre correm Normal Tranquilo Pode ir embora Espera não Ah, depois Quem é que é Pro final Ele não espera A gente Tá Por que será Que eu não espero Você não me espera Agora Não tem postamento Aqui Não, tá Tô parado Aqui Vendo o vídeo Aí eu cheguei Todo mundo correu Isso não é verdade Roberto É verdade sim Que eu vi Roberto O único que parou Fora você Foi eu e seu Luiz Seu Luiz parou Seu Luiz parou E veio o vídeo Eu parei Vi o vídeo Seu Luiz saiu Enquanto eu tava vendo o vídeo Pois é E todo mundo Postou e seguiu o caminho Não parou não Não, tranquilo O único que viu Que parou Foi eu e seu Luiz E você A gente seguiu A gente parou Seiscentas milhas Tá dando treze horas Pra entregar Que aí Cadu Bom dia Boa sexta-feira Pra você De São João Segura 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 Renato Cuidado O senhor Luiz O Aí tem amendoim Não Aquele na vagem É aquele que você pode botar Pra cozinhar na panela de pensão Roberto Aquele na vagem Na panela de pensão É aquele que é Não sei se é na vagem Não Aqui se fala amendoim de casca É o navagem A vagem é a casca É isso mesmo Mas você tá dizendo É o cru É E falar a verdade Os amendoim No meu caso aqui Aqui a gente Eu só vejo Já amendoim Ou já cozido Ou aquele que vende No saquinho E aí você pode cozinhar Na panela de pensão Não Aqui não O cozido já tá cozido É só mandar pra dentro A gente não cozinha nada aqui Eu não Por isso que eu não sei Eu nunca vi aqui Pra você cozinhar Porque já tá cozido Tá querendo fazer uma sopa Tem um que você Tá na conta Ela faz pra torrar Pra fazer o Torrar Torrar Então algo do saquinho Não Pra torrar Aí você vai e torra Ele tá Então ele tá cru Aí você pega ele E torra Pra poder comer torrado Aí você também pode Cozinhar na panela de pensão Pra comer É Amendoim cozido Cozinhar Mas cozinhar Tem que ter água Pra cozinhar Isso Mas vai cozinhar Pra que mesmo É pinhão É O que mesmo Vai fazer Pinhão ou amendoim Não vai fazer sopa Não Não Eu hein Que coisa não Eu nunca vi isso não Eu já sei que a pessoa pega pra torrar Agora cozinhar é novidade Bom O Roberto já contou uma vez também Que faz lá Cocada de cacau Cocada de cacau E tem até Duma massa topa Uma massa de Uma massa podre A gente fica aprendendo a culinária Prepare-se para virar a direita É aquela massa de esparela O pessoal chama de massa podre Não é porque ela está estragada O pessoal fala Ou você está dizendo Que o pessoal fala Você sabe como é feito ela Do que é feito os ingredientes dela É Como ela Como prepara ela Faz tempo Porque a mãe não faz Mas assim É sua mãe que faz Ou é você que faz Minha mãe Ah então não conta Não faz festa para os outros não Eu não estou fazendo festa não Presta atenção Isso é um linguajar É um modo de dizer Não adianta a gente contar Vitória sendo que o outro é que venceu Entendeu agora? A gente por exemplo É É a situação do torcedor O time dele ganha Os jogadores ganham o salário Ganham toda a fama E você diz Eu sou campeão do mundo Você não é nada não Você é um Zé Mané Entendeu agora? É a situação disso aí Sua mãe Que faz lá A massa que você falou lá Que você disse que é podre Né? É o modo de diger O modo que você disse Que é de diger aí Que eu nunca ouvi falar Mas tudo bem Eu vou procurar na internet Ô Beto Beleza Calma Eu vou procurar E vou mandar pra você Então não fala Dizer eu vou fazer Aí depois que eu digo Como é que faz? É não É minha mãe que faz Então não diga que é você Eu não vou fazer Eu nunca falei que eu vou fazer E como é que acontece Você pega a massa podre Já tá pronta a massa podre É isso? Ela já tá pronta Aparece pronta Você diz aí Ah eu vou fazer O que você quer fazer Com a massa lá Aí você diz aí A massa podre Tá na panela Pronto Já apareceu na panela É isso? É isso assim? É esse esquema aí? Eu não entendi não Esse negócio não Ô reduzida do cabelo Rapa O transito aqui Tá O transito aqui Tá pesado Pô Já me fez errar mais Pois é Rapaz Olha a massa podre aí Roberto E a cocada Sem coco E eu peguei Muta Tá com o farol apagado Olha Ali aí Que noite tá Então fica de farol apagado Você não tem hora No seu jogo não? O dele não dá multa não Ah é O dele é livre Para ser feliz Tá tudo quebrado Se tivesse manha De botar blindagem No carro dele Ele botava Isso não é bem que ele queria Um barra fixo aqui Blindagem também Se você acha que não tivesse blindagem Ele não botava Ele botava Nunca topar no carro dele Aqui é o que? Aqui é o que? É o que? É o que? É aquele filme lá Do É o que? Caramba É O Mustang O Mustang lá Que tinha blindagem Tanto mais Vários carros É esse? Não sei o nome da série Corrida Mortal Não Não é isso não Lá vai o Roberto Era um Era um Mustang Ele virava vários carros Da marca Mustang Ah Eu sei É Máquina Super É Supermáquina É Supermáquina Não é Máquina Super É Supermáquina É não É Knight Knight Rider Roberto É Knight Rider Não é Máquina Supermáquina Não é Não é Knight Rider Não tem nada de Knight Rider não É sim rapaz É Knight Rider É Knight Rider É Knight Rider É isso aí É isso aí Não é esse sim É não É não Eu vou procurar depois É sim Vai procurar o que? Vai vai Você vai se bater na cara Eu queria que toda vez que você tem Máxim Que você descobrisse se tá errado Você metia o tapa na sua própria cara Pá 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 Pra ver se É pá 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 Mas você não acontece isso Pá 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 Vai tomar banho Mas não acontece isso Porque você não Nunca tá certo Pra você eu nunca tô certo Knight Rider Knight Rider Knight Rider não Roberto você nunca tá certo É uma afirmação Não é eu acho Ou me disseram Ou aqui o pessoal fala assim Eu vou procurar na internet Vou procurar e vou esfregar na sua cara E vou dar tapa na sua cara Sua vagabunda Você não adianta não Roberto Você é perdido Super máquina Super máquina é o nome que se dá aqui no Brasil Abrasileirado Knight Rider é o nome do O nome original da parada Tô passando aí Tô passando calo 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 É isso aí Vamos entrar na próxima Viu Quer dizer Não precisa nem dizer Ele já mudou Já mudou Ele já mudou aqui Não tem É ele já mudou É o replay Tudo que eu falo Repete 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 Ah viadão Eu vou ficar Eu vou ficar nesse post Gado vendo aí Beleza Beleza parceiro Ele é meu amigo Ele é baitola Mas é meu amigo Queimarruela Mas é meu amigo O Roberto pode ter defeito Pode ter defeito Mas é meu amigo Roberto é corvo Mas tá com o dinheiro Olha os pichinhos na estrada aí Pichinho? Que pichinho? Teus parentes Leonardo Pichão É Ceres Ribeiro Oi 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 Prepare-se para virar à direita Bom dia Bom dia Mercedes Ribeiro Bom dia Bom dia Bom dia Seja bem-vindo Boa sexta-feira de São João Vire à direita Até mais Bom Renato Até amanhã Até amanhã Tô Até mais Até mais Você é desumilde Viu Fábio? Você é desumilde Eu é? Pois é Desumilde aí Falei com você Eu falei com o Fábio Você tá falando Porque eu falo Dos Dos amiguinhos aí Não Tô falando com o Fábio Eu não toquei teu nome Nem nada Eu falei do Fábio É que o Fábio Não é desumilde Fábio Eu tô lá no jogo lá O Fábio vai lá Eu tô morrendo O Fábio não vem me ajudar Ele não é desumilde Se você não conhece Vai fazer o que? Não tem mais não Você não conhece Vai fazer os amiguinhos Que aparecem aí Você não é desumido Tô dois amiguinhos Pra não falar outra coisa Eita papoco da miséria Agora Agora É o Deu um papoco aqui Se fosse Se não fosse na época De São João Eu já ia pensar Que era o transformador Mas é São João É bomba mesmo Fogos É o foguetório A topo da miséria Oi É o foguetório Olha lá Oh que bom Graças a Deus Aham Oh Que bom Aham Olha aí Que bom O outro chegou aqui Na minha live Chegou na minha live Falou Rapaz Eu tive um problema Meu carro quebrou Em tal lugar Assim assim Tô triste Não sei o que E aí E aí E aí eu preocupado Com a pessoa Hein Seu Lembra Lembra E eu Preocupado Com o carro Pô Que pena Caralho Daqui a pouco Eu vi ele Eu já Vendi o carro E comprei outro Que não sei o que Me toquei Me toquei Que o filha da mãe Tava falando É tudo isso no jogo Que desgraça Caurubu Filho de uma fruta Que desgraça Você tá doido No jogo Oh Fábio Não foi isso não Não né Vem Fábio Não sei o que O carinha falou Na serra Eu bati o carro Na serra Não sei da onde O carro lá Tá quebrado E aí Eu tô lá No preju Da gota Eu digo O cara Preocupado Aí Digo Parceiro Qual é a tua idade Eu tenho 14 anos Digo Pido um jeg Fio do jeg Ô miséria Tu tá falando Tudo isso aí Isso é no jogo Né Como é que você Entra aqui Pra falar isso aí Ô seu boiola Parecendo meu amigo Robiba Dá tomar banho Você comenta Você comenta Isso Você comenta Isso Quando a gente Tá comentando Numa parada Que por exemplo A gente tá comentando Sobre o jogo Aí a gente Toca no assunto Né Lá eu tô Com minha No meu perfil Lá eu quebrei Meu carro Aí você comenta Mas a gente comenta Um negócio Que eu pensei Que era A vida real Do cara Pior que O Cristiano Consolou O rapaz Pois é Rapaz Eu digo Que o do jeg Não tem nada Não Se eu estiver Sozinho Aí Vou chamar Uma Eu tenho um viadinho Que sempre me dá Vou mandar Pra você Um viadinho Aí a gente Tem um viadinho Tal de hobby Oi Ô peso Da gota Ah Pois é Não é Ai que breu Bonito Ó Tá Pergunta Com os 800 Faróis 800 Farol Carol Carolina Quer dizer que Uma placa ali Fala As mina Vou jogar Dying Light Bom Eu não sei Eu não sei Se você Que é a bichona Vai jogar Mas a gente A tarde Nós vamos lá No Dying Light No Dying Light 1 E você Tá convidado Mas você Não vem Porque Paulon Não deixa Né Ah Eu vou Depois da live Eu vou ter que dar Saitinho Eu sei Paulon Vai deixar Tem Paulon Não Aí Fábio Aqui tem colisão Fábio Eu vou Eu laço Tudo aço É o Fábio Olivix Foi o Olavix É o Bichone Rustida Fabinha A Menininha O Pai É o Pai O Pai É o Pai Biba É o Pai Biba Pai É o Pai É o Fica aí Senhores Sai não Fica aí Estão tomando café Fica aí Não vai sair Não vai sair Se eu mandar Ah é É o Fábio Fábio Carniça Fábio Carniça O Carro Do O Trello Do Fábio Tão Grande Que Eu Pensei Que Era Dois Carro O Trello Do Fábio É Tão Grande O Nome Do Fábio É Tão Grande E A Bichinha De Grande Só Tem A Parte Traseira Né Bichinha Tem Bicha Aqui Não Aqui Não Tem Bicha E o Que Bicha Que Tem Aqui É Tiana Uma Rapariga Safada Bibinha Roberto Tiana Moça Louca Olha os Vagabundo Ali Olha os Vagabundo 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 Marcos Marcos Tá dando ruído Ó Roberto Atravessando Aqui De Novo Olha lá Vai Viadinho Vai Fora Boiolão Eta Vagabundo 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 Continua Tá Ainda Tá Ainda Tá Você presta atenção Que o seu nome Tá aceso Sem você falar Como é que é Preste atenção Preste atenção Quando o seu nome Fica aceso Ó Eu tô falando O meu nome Tá aceso Mas quando o seu nome Fica aceso Sem você falar Isso significa Que o teu áudio Tá ruim Entendeu Quando você não fala Que teu áudio Fica aceso Seu áudio Tá ruim Parece que tá no banheiro Olha o eco Não Isso aí não é Isso aí é Muitas vezes Utilizando Pone de ouvido Numa entrada Que não é Pra pegar O bichão Pesou hein Se tiver mandando Mensagem de texto Marcos Agora entendi Mano É mas Se tiver mandando Mensagem de texto Não dá pra ler não Tá Mas fica aí Se quer ficar na sala Fica mutado aí Pelo menos você escuta E se você quiser Falar alguma coisa Desafasta um pouquinho Do microfone Que tá muito alto Com eco Aí você só Desmuta Quando for falar Alguma coisa É só desencostar Um pouquinho Tamo indo pro céu É Será que vai encontrar Uma de bibinha Lá igual o Roberto Você Achou O local Para ver A panorâmica Fique aqui Local das bichas Seja bem vinda Pra você ver A panorâmica Vamos ver A panorâmica Ô imbecil Tá parando aí Por que Sou idiota É que não Vai ver No escuro Idiota Ai meu Deus do céu Não aprende não Nasceu idiota Vai morrer imbecil Pelo menos Fazer uma mutação Ele vai Desenvolver Nasceu idiota Vai morrer imbecil Irmão é Irmão Você tá evoluindo Tá evoluindo Irmão Somos campeões Se tivesse de dia Eu não digo nada Mas tá de noite Você vê o que aí É Você de calcinha Pois é Ah tá Eu pensei que ele era só Parar pra fazer alguma coisa Ele vai assistir o vídeo De noite no escuro É nada Oxe Ele tá assistindo o vídeo No escuro Tá vendo o que aí Deve tá lembrando Do Paulo Do Paulão Que é coisa preta Ele curte Tô vendo o Cristiano Tive que ficar com o giz Pra ver o Heiskopf dele Pois é Roberto Cai duas mãos Mandando ver Né Roberto Fazendo sumir A espada do outro Roberto Não engasga lá Com o engrossante não Pode tomar Não estranha não O leite é o mesmo Vai tomar banho Vai lavar entre as orelhas Que tá cheio de cera Lava as orelhas As orelhas Uhul Saindo aqui Saindo do parque Do parque do Zé Coméia Do parque nacional Você viu o Zé Coméia Não virou Que o guardabelo Não deixou Guardabelo é o Fábio Fábio é o guardabelo É Fabinho Sabe o que é Sinconferência Roberto A sua Você sabe o que é Sinconferência É um redondo Você sabe o que é isso Um redondo Você não tá errado Você tá certo Você tá certo Essa sinconferência É o giro que faz Onde a gente quer medir Então é um redondo Beleza A sinconferência do Zé Coméia É a mesma que a sua Igualzinho É E tu E tu Se adaptar Todo mundo Todo mundo já viu E você Vai se adaptar aonde Fala pra mim Todo mundo já viu Todo mundo já viu Porque a gente Lembra quando você Tava querendo mostrar lá O O O pedal novo Que você tava lá Você deixou a câmera Longe de você A gente viu todinho Quando ele percebeu Que a gente tava vendo Ele todo rulisso lá Ele tirou logo Então sentado Vai dar uma barriguinha mesmo Não tem como Você tava em pé Roberto A gente tava vendo tudo Vai conversa Vai tomar barriguinha E tu Agora fala uma coisa pra mim Sim Uma hora que você Tiver filmando Sim A sua pança de jega Sim Sim Vê se você Põe a câmera aí Sim E aí Eu vou mostrar pra todo mundo Sim Que você paga um pau Falando dos outros Mas você não olha Pro seu próprio nariz Sim Beleza E eu Eu não tenho câmera né Eu tenho vergonha De me mostrar Que eu não tenho câmera Não Eu tenho tanta vergonha De me mostrar Que eu estou gordo Que eu não tenho câmera Por isso que eu tô me escondendo Que coisa não Que coisa É né Olha pessoal Isso vocês não estão vendo não Isso é uma foto Que eu tirei Quando eu tava magro Vocês não estão me vendo É porque essa foto É animada Ela se move Eu não tenho câmera Mostra o bucho Mostra o bucho Viu Roberto Roberto Mostra o bucho Bucho de eca Roberto Prestou atenção agora Roberto Caindo Eu não tenho vergonha Do meu físico Eu também não tenho Não queria Eu também não tenho Eu também não tenho Não Cala a boca Você tem vergonha Você não mostra não Eu não Você Assim que você tava Olha a situação Pra quem tá assistindo a live A gente Ele tava mostrando O volante dele Que ele comprou lá Onde tava instalado E tudo aí Beleza E ele tava com a câmera No tablet Filmando a gente A gente filmando ele Pelo Discord E aí a gente Começou a rir E comentamos Olha lá aí Roberto gordinho lá E aí que ele percebeu Ele escutou Ele foi lá E baixou a câmera Ele baixou a câmera Então Ele tem vergonha E fica falando Ele assim Ele tem vergonha E aí pra se defender Ele fala E você Aí pra quebrar a cara dele Eu falo Eu tô gordo Eu falo Não tem problema Não tenho vergonha disso Vou fazer o que Posso Não posso fazer nada Quem me conhece Sabe muito bem Que eu não posso Fazer exercício Pra emagrecer Regime Eu viro no regime Fico no regime A vida toda Mas não posso fazer nada Entendeu Mas Roberto Roberto tá roliço Eu né E ainda fica reclamando Ainda fica falando Ele questiona As outras pessoas Fulano tá roliço Porque eu não posso Não Não é isso não É isso não É isso não Filho Bibona cheia de coisa É Bibona Você caiu agora Na jiboia Não É que ele só quer falar Do gordo Eu tenho que falar De você Você tem vergonha Eu falei aqui Na live Eu tô gordo Eu não disse Não Eu tô magro Eu tô tanquinho do Thor Não Eu tô gordo Eu tô firma Beleza Eu em nenhum momento Falei que eu tô magro Não Você Segura Seu Luiz Caraca Mas Quando eu falo Que você tá gordo Você tem que falar E você É claro Porque você só quer falar Dos outros Gordo Gordo Vou explicar A palavra gordo Gordo quer dizer Que a pessoa É roliço Bão de boca Ronde de serviço A pessoa tá acima do piso É Não vai fazer nada Pois é E a pessoa que tem medo De botar uma câmera Como é que fala É que eu não quero Botar câmera Pois é Fala aí É que eu não quero Que eu não quero Mostrar que eu sou gordo Eu não sou obrigado A colocar câmera Porque você Eu não sou obrigado Fábio Duarte BH58 Escreveu Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Fábio tá dando Bom dia Fábio Duarte Dando bom dia Pra todo mundo Bom dia Fábio Duarte Fábio Duarte BH58 Escreveu Que caminhão é CIS Esse caminhão aqui É um Frechline Eu acho Se eu não me engano É um frechline É o caminhão dele Fresco line Não vai dar pra te mostrar Muito bem ele Porque tá de novo Ele vai mostrar já já Seu Luizão Amanhecer o dia Não dá não Pra mim não Dá não? Beleza Não Eu tenho 4 horas Pra entregar E tem 5 horas Pra chegar Deixa eu ver aqui Olha o meu O meu falta 14 Peraí Eu vacilei Vamos lá Ah o meu Falta 14 Fábio Duarte BH58 Escreveu Frechline é top É Esse é o frechline Esse aqui é o antigo É o frechline antigo É aquele que você comprou Roberto? É Tem algum jeito De você rodar Com o caminhão Que você não comprou É Roberto? Tem? Tem Ah Pensei que você não sabia disso E como é que é isso? Só trabalhar É comprar Fábio Duarte BH58 Sem noção Sem noção Cheio de coisa Escreveu É assim que roda Isso 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 É o quadrado É o quadrado Desculpa Celo É o quadradão Se não fosse o negre tio de junho Eu te mostrava Fábio Duarte BH58 Escreveu Top Ah o quadro Que escuridão bravo É Fábio Duarte BH58 É Ó Escreveu Rodo com ele também Roda Legal Opa Ó O Beto tá precisando de um namorado novo Se habilita Não liga não com essa brobrinha aí Fábio Duarte BH58 Escreveu Tem o Peter Bill 352 Top também Robert Tem uma oficina aqui na frente Eu vou até parar lá Pra arrumar o meu também Não O meu não tá quebrado não Tô conseguindo pegar a mãe aqui Já não tô Tô batendo Mentira Roberto contando mentira Quase perto de meio dia É brincadeira Roberto contando piada Perto de meio dia Brincadeira É um posto aí né Silício Também Eu vou dar uma paradinha aí Vou botar combustível Ô miserável E aí E aí O outro carro tá andando E ele tá parado ali Tem que fazer câmera zero Deixa eu ver se aqui dá pra te mostrar o Fábio Duarte Esqueça isso Eu encontro uma nova rota Ó O caminhão é esse aí parceiro O caminhão é esse aí ó Fábio Duarte BH 58 Escreveu O FLB Top Esse que vem agora Meio de junho O Alberto tá se batendo Pra saber o mês Vai ser Não vai ser América não Tá galera Que doideira Foi essa aí Eu tô vendo Um carro sendo afundado ali Euro Truck Simulator 2 É um mês de competição Vou de carro aqui Roberto Não zerar Vai vacilar pra você ver Que não vai voar lá longe E aí Roberto Esse mês que entra aí Que você disse aí Que tem competição Você vai rodar com a gente Você vai rodar com a gente Eu não vou Um brinquedo novo Ele arranjou um tal De paulão tripé E aí agora Tá desprezando O Fábio daqui Ele arranjou um tal De paulão tripé E aí agora Fica desprezando Essa bicha Fábio Duarte Ele fica dizendo Que o outro é a micharia Não faz isso não Marcos É melhor tu ir na live Lá e escrever Que é melhor Não faz isso não Teu áudio tá Tá de horrível pra pior O Fábio Não faz isso também não Muito alto o áudio É Tá explorado demais Fica ruim Coloca só Três Beleza Valeu Tá vendo Viu que o O Fábio da tua live aí Concordou com a gente Que você arranjou O Paulão tripé E ele ficou até feliz Pelo menos O importante é Roberto Ser feliz Não importa quantos machos Que ele pegue na noite Se ele tá feliz Eu tô feliz Tá de boa Fábio Duarte Só não pode amarrar o povo Isso aí é cá Seria privada Escreveu Desculpa aí galera Beleza Beleza mano Tranquilo Tô entrando Roberto Calma aí Não Pode ser a jeito Não quer não Tá vendo Não gosta mais da mexeria Fábio não O que que acha aquilo ali Eu tô dizendo Eu tô dizendo Eu tô dizendo Eu me dei seta aí E tal Tô tá doida Não é isso não Meu filho Seu Fábio Duarte BH58 Escreveu Valeu Vou rodar um pouco aqui Beleza parceiro Valeu Obrigado Não Fábio Não foi isso não É Apareceu a mensagem Pra mim Seu cliente Espera Porque ele já tá quase Terminando pra entregar a casa Sua carga tá atrasada É a carga de vocês E ferrar pra mim também Ai que bichona Não Pra mim tá de boa A carga A carga que entregou Foi o Cristiano Tá de boa pra ele É pra mim tá tranquilo Pra mim também vai dar tempo Tranquilo O meu tem 12 horas ainda Pra entregar a carga E tu é bicha Robert E bicha faz isso mesmo Só porque eu fui olhar a hora Pra ver quanto que era Agora que disse Negócio de cliente também Olha ó Tá vendo Tá vendo Dos dois carniça Tu é biba Robert Dos vagabundo Calma bichona Dos boiolaço Calma bichona Relaxa Sabe qual que é o problema Roberto O seu Luiz É frizz Não Pega o baú lá E pega a carga Com o baú Você tá pegando O baú dos outros Tem que Tem que Foda o sequestro É que tu é bicha Robert Tu é bicha é Tá conversa É bicha é Ai Aí tá vendo Viu Roberto se soltando Vai Roberto se soltando Uuuh rapaz Faz isso não Vai dar frio Vai dar hipotermia No bichinho Tá mixaria Sem panáter Tá vendo Arranjou o tal De paulão tripé E agora Aí só vê Vai se achando Tá miséria Fala César Bom dia O César é o Ô César Dá uma olhada lá Que eu mudei O vidéu lá Quer dizer Não é que mudei Deu uma incrementada No vídeo Foi refeito Aí pelo É O designer Vai no gráfico O Fábio Chama É Design gráfico Roberto Fica quieto Para não ter a Edição de imagem Alguma coisa assim Não Como é o nome Da profissão Não é design gráfico Não É editor Editor gráfico Não é design gráfico Roberto Fica caladinho Design gráfico Não é de imagem Roberto Fica caladinho Não Mas design gráfico Não é Para quem faz Negócio de fotos Essas coisas Não É Se for pesquisar Na internet Lá Idiota Tem a foto Do Roberto E vou pesquisar Um cavalo Um jeque jumento É cristiano Sou eu Viadão É Se for pesquisar Idiota Tem a sua foto Seu nome Bem grandão Vagabundo Viadão Ele mora No Guarujá Ainda fala assim Mora no Guarujá Já que está Todo mundo aí Na minha Vamos tirar Vamos tirar uma dúvida Vamos tirar uma dúvida Fala amor Fala Quem mora Na parte que fica de praia Cristiano diz Que é interior Eu digo que é litoral Porque é praia Alguém na live aí Explica para esse jumento E o negócio é litoral Não é nada Interior Interior Não tem praia Que vídeo é aquele Foi um vídeo Que eu fiz aqui Um tempo atrás Que era pra poder O colega Olha aí Roberto O César falou Que quem mora Na cidade Praiana Chama litoral Então Mas aí você Não explicou A situação Roberto Presta atenção Litoral É a localidade Não Que localidade Roberto Fica calado Presta atenção Roberto Presta atenção Idiota Calado Geralmente É até perto De meio dia Até perto De meio dia Então Gabriel Geralmente É mais ou menos Próximo Viu Gilberto Quando você Pergunta A localidade Onde fica Quem mora Na praia Geralmente É o litoral Praiano É Tudo bem Mas é o seguinte A situação é O cara Que mora Em São Paulo Na capital Tá na capital E quem não mora Na capital É no interior Não importa Não Aonde Deixa eu falar Deixa eu falar Deixa quieto A outra criança De novo É a criança aí Desculpa Roberto Tô pedindo desculpa Você está certo Cala a boca Meu filho Cala a boca Tô pedindo desculpa Você está certo Cala a boca Não aceita a criança Interior É o lugar onde não tem praia Ai meu Deus Deixa eu falar Eu moro no litoral de São Paulo Desculpa Você está certo Fica feliz Já expliquei pra você Se você não for vir pra cá Isso Se ele for praia Ele vai litorando Pois é É isso aí Não Se você for aqui Chegar na rua Aí eu chego lá Aí eu chego lá Se eu quero ir torando Roberto Você é aquela ali Só perguntar Praia 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 Aí você vai montar Como assim É louco Você vai entender Aí eu precisava falar Você ir Aí Estou torando Roberto Eu cheguei pra onde Eu quero ir pra Carson City E aí E aí Como é que diz Me diz uma coisa Quem mora em Miami Me diz aí Como é que se fala Não sei E aí E aí Não sei Tá vendo Miami Fica no litoral E aí E aí Mora no litoral Entendeu Roberto Tem a cidade principal Que é a capital O resto é tudo interior Interior Não tem essa não Agora Tem algumas cidades Dependendo da localidade Do país Que ela fica Próximo do rio Fica na Fica É uma cidade Costeira É uma cidade Costeira Então No caso Ela fica próximo Do mar Então Pode se dar o nome Como litoral Beleza Mas não tem Problema Mas não tem A situação é Quem mora na capital É na capital Quem mora fora da capital É no interior Não vem querer se achar não Cala a boca Aqui a gente mora no interior Capital é lá em São Luís Capital mesmo Pois é Não importa Não importa Agora sim A localidade A localidade É no litoral Porque se passa Próximo da praia Na praia Então tudo bem Entendeu É uma localidade Geográfica É lá Tudo bem Fala No talão de dívida Ai seu vagabundo Sem empolgação Fala com Pense no talão Olha pro talão De dívida E peça a menina Pra trazer aí o Tomzinho E olha E começa a falar com a gente E aí Tom E aí Tom Não vagabundo Fala Tom Fala Tom O que aconteceu que você sumiu? Você que tá sumida Meu computador Tava amarrado E aí Tom Troquei a ponte Foi a ponte que tava dando B.O. Aí que bom Resolvido Mas melhorou? Tá aqui né Tá funcionando Vamos ver o aerotruco agora E aí Câmbio desligo Vejo que vem Vai tá lá no Vai tá lá no teste com a gente lá Eu já tô lá já Pois é Viado não rapaz Não tem viado Não 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 tá lá no teste O viado não tá no teste O viado tá aqui Discote Tá me dar novidade? Papai agora tá de volante Mentira Ninguém viu foto Ninguém viu vídeo É mentira Ele não vai ficar É o Cristiano Porque o Cristiano mostra a cara dele Essa pança de égua Essa Essa pança avantajada Ó Pergunta pro Cristiano Agora você Vou falar Com raiva agora Pergunta Pergunta pra ele Pra quanto tempo Que ele faz um O fluke fluke Pra quanto tempo Por quê? A barriga não deixa Cara A mulher Vou achar A micharia dele A micharia Vai por causa da pinça Que legal Tá espera aí Espera aí Primeiro a história Começou de um volante Agora foi pra outro nível Que que é isso? Começa de um dia e terminou do outro Agora veja ele falou que a minha mulher Seria ele O meu brinquedo A diversão dele Com a pinça Porque ele disse que eu estou gordo Tá cobrindo a pinça O brinquedo Aí por isso que ele me deixou E tá com o Paulão tripé Sei lá Porque o Paulão tripé Ele tá aprendendo a dirigir O Paulão tripé Fica deitado no chão Ele fica sentado na cadeira E passando marcha Passando marcha Tá bom Ô Roberto Você está com o dente Ou com a mão? Armario Ô Tom Depois eu tiro uma foto aqui Do setup aqui E mando pra você Não, não fiz as fotos Nessa foto aí Mas o Fala, Fábio Ô Roberto Fala Tu tem Tu tem Quando tu inicia a live Tu coloca aquela capazinha de fundo lá Com a foto do caminhão Aquelas coisas todas Coloca Tá E tu colocou a foto desse volante aí Tipo um assimilar Como se fosse ele Uma representação Alguma coisa Eu ia colocar Mas tem um vagabundo Aí falou que não vale a pena não Pronto Pois ele tá certo Se tu não vai colocar Uma web caminho Pra mostrar que tem um volante Pois não adianta Colocar a foto Pois é Não, é a mesma coisa Pô, preste atenção Fábio Acho que ele fala Fala Tu Aparece um serviço pra você Certo? Mandar um lugar Olha Mas você não quer fazer Olha Aí a pessoa chama você De vagabundo Que você não foi fazer o serviço Tom Andrade Jogo da velha Você é obrigado A ir trabalhar lá Escreveu Não, é um serviço Não, se você não quer Onde que você Pois peraí Roberto Aonde Você não quer fazer Aquele trabalho Naquele canto Sim Você é obrigado Ou não Sim Tá, não é obrigado Beleza Onde você quer chegar Mas eu sou eu velho Eu não sou obrigado A botar câmera Porque Um viado Tem uma câmera É Duas Porque ele tem duas De acho que for Porque eu sou obrigado A colocar mano Eu não sou obrigado Eu não sou obrigado Sim Mas vai ser edição Você não é obrigado Eu tô falando que eu tenho Você sabe que eu tenho Eu não tô desmentindo Se eu tivesse desmentindo Que eu não tivesse É mentira Não tem não Se eu falar Não, eu não tenho o volante Mas eu tenho a porra do volante A merda do volante Tá aqui O caralho do volante Olha, começou a falar palavrão Já Já começou a falar palavrão É porque você Estressa, velho Tá errado Travou, travou, travou Tem não Tem volante Se tiver Se tivesse volante Você mostrava a câmera E botava uma câmera E mostrava o volante Mas você não tem volante Se você tivesse volante mesmo Mentira Tem não Pronto Pronto, pronto Pronto, Roberto Agora pra aliviar mais um pouquinho A tua barra Faz o seguinte Então Em vez de mostrar o rosto Faz igual o pessoal Que faz Tu simplesmente pega a câmera Põe ela ali embaixo Ali e filma o que? Só o volante Eu falei isso pra ele O girando, entendeu? Só isso É isso aqui É a melhor forma Mas ele não quer Ele acha que Se mostrar a mão dele Eu não sei qual o medo Que ele tem Mas ele não Câmera pra ele É só a câmera Que passa na TV Ou nos outros Ele mesmo pode contar não Quando passa a TV Lá do estado dele Lá filmando Ele se esconde Ele tem medo de câmera Ou ele deve ser perigoso De auto-periculosidade Ou ele deve na justiça Alguma coisa Ele não gosta de câmera Já falei, mano Ninguém é obrigado a nada não Mas é Ninguém é obrigado Se a pessoa quiser acreditar Mas aí a gente não é obrigado A acreditar que você está usando Eu quero saber Foi o Cristiano que deu o dinheiro Pra me comprar? Não foi Foi o Cristiano que fez isso? Não foi Então pronto, velho Mas foi o Cristiano que me ajudou A configurar Não, configurar foi Eu agradeço Muito obrigado Eu agradeço Você ajudou a comprar Então Você acha que eu vou acreditar Que você está usando De qualquer coisa O negócio está aqui Eu estou dirigindo com ele Estou indo no controle Mentira Ah, vai A licença O Cristiano só acredita se ver Se alguém estiver comendo Comendo ele É, comendo ele Bota ele de um quadro lá Para para cima E estiver sentando a maçaropa nele Uma porrada Aí só acreditar Se não estiver filmando Não dá para saber É mentira É, não dá Mas ele vai aparecer Olha, vê o seguinte O nosso amigo aí O Fábio Ele tem o Fly Simulator Eu vou jogar com ele E eu comprei aqui Aquele Aquele manche novo Original lá Que o Game Master tem Comprei também Um cockpit Daquele de avião Tem seis telas aqui Mentira E você tem que acreditar Sabe por quê? Porque se for nos que você diz É a sua palavra E acabou Então pronto Então não tem como conversa não Não vem com 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 coisinha dizer Não, eu não preciso Botar para provar Eu preciso É minha palavra E acabou Você já viu Você já falou Não vi nada Mentira Você já falou Agora você vai escutar Veja só No mundo do game No mundo do game Quando a gente joga Até um teclado O mais O mais prático que tiver Mas ó mano Comprei um teclado Os caras assim Cadê? Cadê a foto? Já diz logo assim Entendeu? Você vai comprar um mouse Qualquer peça de computador O cara fica na maior alegria Porque você comprou aquela peça ali E tá melhorando o seu computador A questão não é que você vai Se achar Porque tá com um volante ali Ou não tem Tá mentindo pros outros Pra se achar Entendeu? Aí você tem que fazer o quê? Mano Eu não tô rodando Com Com um volante aqui Porque eu tô me adaptando Mas eu vou fazer um vídeo aqui Pequeno Pra mostrar pra galera Que eu comprei Essa porra do volante Aí vai mostrar a galera Agora do jeito que você tá falando aí Tá parecendo que você não comprou porra de nada Entendeu? Então ó Ó então Vou falar a verdade pra você Porque o Cristiano É um desgraçado Que tá falando que eu tô mentindo Essa peste Roberto Deixa eu falar agora Agora eu vou falar com o Tom Porque o Tom fez um negócio Ó Tom Eu não sou obrigado a forçar nada não Eu faço o que eu quero Tá entendendo? Eu não vou fazer nada não Acabou Eu não sou obrigado não E acredita em mim forçado O Cristiano vai sempre ser do negativo Ele sempre é do negativo Ele é sempre do negativo Ele sempre vai ser do negativo com os outros Cadê com os vagabundo Que chega na live dele Chamada Nakamura O outro vagabundo Olha lá De novo Olha lá Tá doido pra tomar Tá doido Que tava fazendo merda Que é o conhecido como Grande mentiroso Tafado Filantra É E chegou lá Lá Pergunta pra ele Se ele consegue ficar em alguma empresa Ele não frica Porque ele é mentiroso Ó Lá vai Lá vai ele Defomando os outros Fica de boa Roberto Não mexa Roberto Não mexa em casa De maribondo Olha Quer falar de mim Eu aceito Você fala de mim Ele tá gordo Eu pra rebater pra você Eu digo Tô mesmo gordo Agora Não bota os outros no meio Roberto As pessoas não tão falando mal de você Quem tá criticando eu Você Ele tava falando Roberto Preste atenção Você defende muito cara Você defende muito Criança Criança Você defende muito mano Criança Você defende muito Eu tô tentando te ajudar Pra você não ser depois Prejudicado Prejudicado Roberto Eu tô te dizendo isso Ah não Então vai Fica falando mal dos outros Você defende muito Isso Fala mal dos outros Você vai ver quem vai defender eles A direita Você defende muito Fica falando aí Pra você ver quem vai defender eles Você defende muito Isso Vai Quando você falar de uma pessoa Eu não quero defender quem foi que você tá falando Mas quando você fala de alguém sem prova E aí você complica Você tá tipo defamando Pois é Mano Tô defamando não Só tô falando que tá defamando Tudo que você falou aí foi tudo agressivo com as pessoas Descara babaogo Falou tudo Você não falou nada de bom pras pessoas As pessoas não tão aqui Não tão falando de você nem nada É eu que tô falando Eu que tô zoando com você Dizendo que você não tem o volante O que seria Todo mundo olha Todo mundo que compra o volante O volante pereba Quando eu tive o meu primeiro volante Que no caso seria Aquele multilaser Eu botei câmera Eu já tinha câmera Eu botei câmera aqui e tal Botei tal Beleza De boa Todo mundo quando pega Bota Tem gente que abre a capa A live Bota uma desgraça de uma foto Que tá com o volante Mesmo que ele não esteja Mesmo que ele esteja jogando No controle No teclado O que quer que seja Ele coloca lá Então A gente fica falando Botando pilha Pra você comprar o volante Vou comprar um Uma câmera E coloque Pra mostrar Pra ficar mais legal Pra tua live Pra mostrar Mas aí você Age igual criança E diz assim Eu não sou obrigado A colocar E eu não quero mostrar E tal Beleza E a gente vai ficar Zoando você o tempo todo Enquanto você não fizer Que é o correto Porque não adianta Você falar assim Eu tô usando o volante Aqui fulano E a pessoa Chega pra você E aí eu vou Que vire Tá o fulano Ah não é mentira E aí o que acontece Aí você cai na pilha Você chega e fica Eu tô usando cinto Muito mais Você tem que ser o meu E parar E ficar falando essas coisas É eu Aí fica nessa ideia Então é isso Aí você fica Criticando as pessoas Não pode Olha galera Encosta aí Que eu vou encerrar Vai encerrar lá Já vai encerrar Vai dar 11 horas É rapaz Tem mais outra Tem mais outra Pera aí Tem um Então Roberto Não pode falar De ninguém Você quer falar Olha se você falar De mim Tá certo Porque eu tô falando De você Você quer falar Do Fábio Quer zoar Dizer que o Fábio É viado Qualquer coisa Tudo bem Mas não fala De uma pessoa Que não esteja aqui Porque essa pessoa Ela pode Ela pode Como é que diz Ela pode se ofender E querer Resolver esse problema Na justiça E aí Você que diz Que eu sempre defendo Quem vai defender Essas pessoas É a justiça Não sei ou não Eu tô tentando Te ajudar Só isso Só quero que você Não fale da pessoa Fale mal de uma pessoa Que a pessoa Não tá aqui Falando mal de você Mas se quiser Continuar falando A sua é lá no fundo Seu Luiz Seu Luiz Seu Luiz Seu lá no fundo O que? A sua carga Ah tá entregando Já entreguei Já Beleza Beleza Bota aí Coloca o azulão Aí Seu Luiz Ah Roberto falou mal Da pintura Seu Luiz Foi lá E trocou Trotou azulão Não falei mal não Não falou não Tava dizendo O baú rosa Não falou mal Encheu o saco aí Então pois é Tá com a água aí já Um pouco Tô achando Foi o remédio Cadê a bichinha? O bichinha tá aqui Ele tá parado ali Tá do seu lado Tá do seu lado aí Eu não tô vendo não Bichinha Puxa o carro pra frente Porque tá colado No seu aí Não dá pra ver Puxa o carro pra frente Aí bichinha Não tô vendo você Puxa o carro pra frente Bichinha Pra poder você Pra aparecer Derrei agora Bichinha Vai lá Ele tá carregando Uma pá Em cima do teto Gente, o carro, Roberto Dá ré Isso é tudo É gostar do outro Ele tá colado É Já vou encerrar O outro tá coladinho Olha a diferença Do seu Luiz A diferença Do outro aqui Olha a diferença Do Roberto Coladinho Olha lá Ainda bota o pneu Pro meu lado Ele quer namorar Que escreveu Fala, Flamengo Fala, rapaziada Bom dia Tá bom, bichinha E aí, Flamengo Beleza, você? Ô, Fábio Diga Depois vamos lá Testar lá o jogo Beleza Fábio, passou Passou pra ele lá O negócio Da Intel Ah, não Tem que passar ainda Um negócio aí Pra pegar jogo de graça Se jogando Jogando, né? Jogando Não, acho que ele consegue Ele joga sete horas por dia Não sei como consegue Pois é Mas tem o Tonzinho lá Tonzinho Tonzinho Fissura Pra jogar Jogando ele lá agora Vamos lá E aí, meu amigo Flamengo Bom dia Bom dia Vamos lá Vamos fazer encerramento Vamos lá Primeiros agradecimentos Primeiro de tudo Vamos agradecer aqui Os guerreiros da estrada Agradecer aqui ao Roberto Meu amor Ao Fábio Sem esquecer do Renato Também que estava aqui Com a gente E ao Super Sayadim Nosso amigo Seu Luiz Super Sayadim Blue Agradecer também A vocês da live aí Que sempre precediu o canal Vocês são top Peço desculpa Pela zoeira Que a gente fala aqui É só pra passar o tempo Se ficar uma live parada Sem conversar nada É ficar sem graça É chato pra caramba Espera um momentinho Bota pra adorar Concordo com você, Alexandre O Roberto sempre está certo Então Fiquem todos com Deus Até a próxima Abraço Até a próxima Abraço Até Valeu Fui Roberto Pode falar Vai lá Se for continuar Vai lá Desculpa Valeu galera Obrigadão aí Pessoal que tem vindo Na minha live Obrigado Ótimo dia pra todos Nós estamos juntos Finalizando aqui Eu ia até fazer Mais outras diárias Mas eu precisava sair Nós Falou Fui Tchau